Música 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 Salve, salve, nação rubro-negra, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flassunção Nós estamos chegando agora na tarde dessa quinta-feira para bater esse papo rubro-negro com todos vocês Trazer e repercutir tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo Ontem nós não fizemos a live em homenagem ao passamento do nosso amigo Max Oliveira Que na hora que a gente ia fazer a live era a hora que ele estaria sendo, que ele estava sendo enterrado Então a gente preferiu prestar essa homenagem e velar pela memória dele, não fazendo a live Mas hoje a gente precisa retornar, precisa voltar a fazer aquilo que ele fazia com tanta maestria Nosso grande companheiro e nosso amigo Max Oliveira Então vamos continuar aqui em homenagem até o Max, que foi um grande camarada, foi um grande rubro-negro, foi um grande youtuber E era parceiro demais aqui do nosso canal Vamos agora cumprimentá-los, nós colocamos aí no nosso chat uma enquete Perguntando a você, rubro-negro, quem você acha ser o adversário mais difícil no grupo do Flamengo na Libertadores? Bolívar, milionários ou palestino? Então responda aí, para que a gente possa juntos fazer esse programa Vamos já cumprimentar os amigos que já estão chegando O Eduardo Souza, boa tarde Marquinhos A final do Campeonato Carioca vai ser no dia do meu aniversário, olha aí, mais um motivo para comemorar O Megão Estelar, boa tarde Marquinhos, confiante que este ano vamos ganhar tudo O Antônio Norato, boa tarde Marquinhos e amigos do chat O like foi amassado, tamo junto O Antero Figueiredo, boa tarde Marquinhos, a todos do chat Like 14 por conta da altitude E o trabalho que o Bolívar deu ao Palmeiras no ano passado na altitude O Eduardo Aquino, boa tarde Marquinhos e Flassunção Like 17 amassado O Carlos Eduardo Flá, boa tarde a todos O Sandro de Moura, que é membro do canal Boa tarde Marquinhos, não acredito que teremos problemas com essas três equipes É grupo para 18 pontos, mesmo com altitude O Anselmo Prez, boa tarde aqui de Santa Catarina O Anselmo Prez, quanta falta faz os nossos amigos Marcos, com certeza né meu amigo Com certeza, a gente fica sem acreditar Realmente a ficha ainda não caiu O Luiz Fernando Lima, boa tarde Marquinhos e demais participantes do canal Like 29, deixei mensagem no DM do Twitter Abraços, saudações rubro-negra, valeu meu amigo Depois eu vejo O Brito Souza, boa tarde Marquinhos Aqui é o Brito Souza, cheguei agora e já deixei o meu like Aqui é o Brito Souza, boa tarde Marquinhos Flaçãoção, salve like 20 A Fernanda Penedo, boa tarde Marquinhos e chat O Fernando Oliveira, boa tarde Marquinhos Excelente live para você e para todos Valeu Fernando A Sandra Sandra, boa tarde querido Marquinhos O Lusiano Mato Grosso, boa tarde Marquinhos e amigos do canal O inglês professor Silvana Duarte Oi Marquinhos, como você está após o falecimento do nosso amigo Max Não tinha como falar com você Mas estou de ressaca, a ficha não caiu A gente ontem passou o dia de molho Na verdade né Eu ainda não tive nem coragem de ligar para a Patrícia Vou deixar passar uns dias aí Para que eu possa contactá-la Para saber se estão precisando de alguma coisa Alguma coisa mais urgente Mas é difícil a gente acreditar Principalmente eu que fiz a live com ele de manhã Eu, ele, o Chapolin fizemos a live E quando foi no finalzinho da tarde Aconteceu aquilo O Emerson Pessoa, boa tarde Marquinhos Acabei de receber a notícia Que o Max, nosso amigo faleceu Que triste notícia, vim saber hoje Quero deixar meus sentimentos a todos os familiares Roberto Carlos Souza Que é meu conterrâneo Assisti a live com você Max e Chapolin E fiquei muito triste com a passagem dele Marquinhos, vi que Alexandre Matos foi demitido Nosso rival está em crise Lá em Camarçada Foi demitido sim O Antônio Norato, salve Kika Boa tarde O Fernando Oliveira Marquinhos As manhãs de sábado não serão as mesmas Sem você e o Max junto Que Deus conforte seu coração Foi essa postagem que eu fiz Em homenagem a ele lá no Instagram Os sábados nunca mais serão os mesmos Porque a gente faz a live aqui das 6 horas E corre para fazer a live das 9 horas Junto com o Max E a gente tinha uma empatia muito grande Um companheirismo muito grande Era um cara que me ajudava bastante Como eu falei da minha postagem do Twitter Era um cara que nunca me disse o não Nunca me disse o não O Douglas Alves, boa tarde Marquinhos Votei no Milionários como aniversário mais difícil do grupo O Eduardo Silva Boa tarde Marquinhos Eu estava assistindo a live do Max pela manhã de terço Onde estava você e o Chapolin Fiquei triste pra caramba com a notícia Pois é rapaz Uma live leve Divertida Alegre Parecia até que era um aviso Primeiro que eu não ia fazer aquela live Eu só fiz Porque no sábado eu não pude fazer E quando E como terça-feira foi feriado aqui em Fortaleza A gente Aí na segunda-feira eu mandei a mensagem pra ele Max Quer fazer Simultânea live na terça Eu estou de folga E ele Vamos fazer E aí nós fizemos Parecia assim Que Deus estava mandando a gente fazer Pra se despedir O Osiel Silva Opa Cheguei Boa tarde Marquinhos O William Breno Peraí O William Breno Marquinhos Meus sentimentos Que Deus conforte seu coração Meu amigo O William Rodrigues Boa tarde Marquinhos O like amassado com sucesso A live com o Max Foi a despedida dele Que Deus conforte o coração De todos os familiares e amigos Pois é né O Alcine Silva Boa tarde Marquinhos E a todos A Vanessa Magalhães Marquinhos Eu assisti A última live com vocês Chapolin Fiquei em choque Quando soube Da passagem dele Muita luz Por ela O Renan Lima Marquinhos Estão saindo informações Que dois nomes Que está ganhando força no Flamengo É o do Elinho E o do Ezequiel Barco Mas Ezequiel Barco Não pode agora pessoal A janela está fechada E o Elinho Até pode Mas não sei Se será esse nome não O Luciano André Marquinhos Meus sentimentos Pela perda do seu amigo Max Obrigado O Joalisson Santiago Boa tarde Marquinhos Quando eu soube Eu fiquei pensando Em como você tinha ficado A receber Pessoal Eu Quando foi Na noitinha De terça A Patrícia A esposa do Max Me ligou Aos prantos Ela chorando Ela e a Júlia Sem poder dizer muita coisa Eu sem entender nada Eu só vi ela dizendo Que Marquinhos Eu perdi meu marido Foi só o que eu entendi Ela desligou Não consegui mais falar Aí eu liguei Para o Deco Que o Deco também Era muito amigo do Max Ela tinha ligado Para o Deco também Da mesma forma E aí a gente Foi trocando O Deco foi acionando Algumas pessoas Que ele conhece Lá por Niterói Que é onde o Max estava E aí as coisas foram Se confirmando Infelizmente E aí a gente Ficou realmente Muito triste Por tudo aquilo Que a gente viveu De parceria O Sandro Silva Marquinhos Sul-Americana Comboca Internacional Corinthians e Racing O Renan Lima Marquinhos Você acredita Que o Flamengo Consiga trazer o Elinho Nessa janela de abril? Não acredito O Flamengo Já tirou O Léo Ortiz Não vai Não vai tirar O Elinho Do Bragantino E o Elinho Não é barato não Quando o Elinho Foi contratado Pelo Bragantino Junto ao São Paulo Já foi muito dinheiro O Flamengo Não vai investir Esse dinheiro todo No Elinho O Alcini Marquinhos Você foi ao Velório Do Max Não amigo Eu moro em Fortaleza O Max Está no Rio de Janeiro Não tinha a mínima condição O Eduardo Silva Ele brincou muito Com o Chapolin Nesse dia Com relação Xixi do Gabi O Renan Lima Palmeiras Está no Grupo da Morte O Eduardo Souza Marquinhos Na última live Você acabou se confundindo Dizendo que o Palmeiras Tem oito títulos brasileiros Ganharam quase quatro De novo esse assunto Eduardo Pô Tu é brincadeira Não vou nem falar isso O Jorge O Urgen Klimper Marquinhos Convida o Chapolin Para uma live Qualquer dia Eu rio demais Naquela live Vou convidar Chapolin Era uma das únicas Pessoas que apoiavam Chapolin Era o Max E agora está aí O Pacini Que Deus conforte Coração dos familiares Do Papinho Rondinero e Souza Marquinhos Eu vi hoje Que a Caixa Que a Caixa está querendo Colocar Com o estádio do Flamengo Estiver pronto Pessoal Já não tem nada Oficial Tem nada Oficial Francisco Ivan Marquinhos Vamos amassar Volta redonda O Vieira Boa tarde Boa tarde Marquinhos Como é triste A perda Do nosso amigo O Francisco Todo mundo alegre Com o Chapolin E foi bom A última imagem Que eu fiquei Do Max Foi uma imagem Boa O Renan Lima Marquinhos Mande um alô Para a minha esposa Stephanie Crisleine Um alô Todo especial Para a dona Stephanie Crisleine Esposa do Renan O Cleidinho Flauzino Marquinhos Me inscrevi no seu canal Agora vamos Sem o Max Mas o like Vai ser sempre dado Abraço Marquinhos Valeu meu amigo Inclusive Eu vou mudar O nome da live Do sábado Para informe matinal Que era o nome Que a gente usava Na live lá Do sábado Com ele O Passinho É só começar A parada dos jogos Que vem notícia De estádio Reforça etc O Renan Lima Marquinhos A torcida é muito mimimi Já estão reclamando Caso o estádio Seja 75 Pior que não tem Nada oficial Pessoal Nada O Flamengo Está tentando Comprar um terreno Não tem nada De estádio O Eduardo Souza O Marques Passou por uma cirurgia Depois de algum dia Teve complicação E não foi isso Muito triste O Cleiton Cabral Marquinhos Sem querer ser enderecado Qual era a doença Que o Marques Sofria do coração Já tinha aberto o peito Duas vezes O Renan Lima Montiel Seria uma boa Marquinhos Será que seria? Não deu certo Encanto nenhum Será que daria certo No Flamengo? A Sandra Sandra Like 97 O Alexandre França Boa tarde Marquinhos E a todos Esse tudo nosso O Eduardo Souza Mas a vida De todos nós É assim Marquinhos É o destino De todos nós O Antônio Da Silva Lima Boa tarde Marquinhos Abraço Tamo junto O Júnior Silva Like amassado Marquinhos Muito triste Do nosso amigo Marcos Mas ele está Em bom lugar O Reginaldo Vitória Boa tarde Marquinhos E chat Marquinhos O Juan E o Fabinho Soldado Saíram do Flamengo Alguém ocupou Os seus devidos lugares Saiu sim Foi ocupado Pelo Luiz Carlos E pelo Carlos Noval Os lugares deles O Tiziano Queiroz Boa tarde Marquinhos Vi um post da princesa Rubro Negra Com pirulito de leite Fiquei emocionado Era muita amiga dele O Alexandre França Marquinhos Eu assisti a live Aquele dia Que pena O Adeniro Nino Boa tarde Marquinhos Fiquei sabendo agora Com a morte do Marcos Só Jesus Pois é meu amigo William Rodrigues A maior aniversário Do Flamengo É a altitude Também acho O Renan Lima Flamengo Nesse primeiro jogo Da final Tem que fazer uns Três ou quatro Logo pro segundo Vir mais tranquilo E com os reservas Leo Ortiz E companhia O Eduardo Silva Max Papinha O Cláudia Fonseca Boa tarde Marquinhos Vamos que vamos Vamos minha querida O Antônio da Silva Lima Kika Boa tarde Peraí O Sandro Silva Marquinhos Quem entra no lugar Do pulgar Igor ou Alain Eu acho que o Igor Tá na frente Era quem tava jogando Substituindo o pulgar O Renan Lima Montiel Seria uma boa Ou era melhor Dar uma oportunidade Pro garoto da base O garoto da base Que tem aí É o Lucian Que ainda é do sub-17 O Antônio da Silva Lima Cláudia Fonseca Boa tarde A Cláudia Moraes Boa tarde Marquinhos O Aluísa Azevedo Like O Renan Lima Quais são Seu placar Para as finais Marquinhos Ah eu acho que Dois a zero Sábado No outro sábado Contra o Nova Iguaçu O Emerson Batista O primeiro O primeiro canal de Flamengo Que eu passei a acompanhar Foi o do Max Aí passei a seguir você Valeu Emerson O Renan Lima BH Quando entra em campo Tropeça nas próprias pernas O Raio dos Santos Claro que é difícil Jogar na altitude Mas se proibir a altitude Tem que proibir Frio e neve Da Europa E calor acima De 30 graus centígros Do Rio de Janeiro O Eduardo Souza Algum youtuber Foi no velório do Max Algum youtuber Foi no velório do Max Muitos Muitos foram Os que moram no Rio Quase todos foram O Lucas Júnior Eu tava na live Com vocês no dia O Tiziano Queiroz Marquinhos Com o nosso elenco Dá pra mescar E sair desse Desse grupo Em primeiro lugar Não Nós ficaremos Em primeiro lugar Não tenho dúvida O Luiz Bernardo Marquinhos Gabigol Como poeta Dada vez Piora sua imagem Fica longe da torcida Ou joga mais Ou fica calado No grito Que não vai poder O Renan Lima Eu quando não conhecia Ele direito Achava que ele Que era o Castanho Que ele e o Castanho Se pareciam O Eduardo Souza Porque você Eu sei que não foi Porque você mora longe Sim O Pacini Já ouviu falar Que quando uma pessoa Está perto de partir Ela gasta Suas últimas reservas Ele parecia Muito bem Na terça de manhã Parecia O Sandro Silva Justiça Vai expedir Mandado de prisão Para Robinho O Aloysio Azevedo Boa tarde Saudações O Bruno Negras O Renan Lima Você gosta do Montiel Marquinhos? Gosto Mas acho muito caro Para um lateral direito O Antônio da Silva Lima Ticiano Queiroz Boa tarde O Cláudio Silva Boa tarde Meu amigo Marquinhos E todos os amigos E amigos do chat O Max está em um bom lugar O Emerson Pessoa Marquinhos O Flamengo Renovou com o Lohan Ainda não Mas já está negociando com ele O William Rodrigues Esqueça O Montiel É muito fraco O Guilherme Torres Fala aí Viu que os diabos vermelhos Querem o João Gomes Por 253 É O Flamengo recebe O mecanismo de solidariedade E mais 10% Do valor Da venda O Passinho Ele estava feliz E alegre Por estar ao lado De amigos Parecia que já sabia E descansou Satisfeito O Renan Lima Marquinhos Você acredita Que no meio do ano Vem quantos reforços? Ah, não sei Depende Do que o Tite Vai passar Para o Flamengo Das carências Que ele vai ver No grupo Até julho A Cláudia Fonseca Boa tarde Antônio da Silva Luiz Bernardo Marquinhos Depois das mulheres Gritar com a ação De Neymar A favor de Daniel Seu pai Não mandou mais Nenhum dinheiro Daniel Parabéns mulheres O Renan Lima Marquinhos O Brasileirão Vai ser transmitido Pela Globo Vai O contrato da Globo É até o final De 2024 O Passinho Vamos orar Pelo Max Estou triste Eduardo Oscar Vem na janela de julho Não sabemos O Renan Lima Luiz Alberto Será o narrador Da Libertadores Copa do Brasil E brasileiro Deve ser A Globo Também contratou Aquele menino Lá da ESPN Como é o nome dele O Cristiano Souza Boa tarde Marquinhos O carro-chefe Do Max Era a base E ele viu O título Da Libertadores O Eduardo O Silvio Chapolin O Silvio Chapolin Falou que tinha ido Para o aniversário E tinha comido E bebido A vontade Estava de ressar Que o Max Caiu na risada A Sandra Sandra Marquinhos Você conhecia o Max Pessoalmente? Não A gente ia se conhecer Lá em Montevideo Né? Em Montevideo Na final da Libertadores Mas nós chegamos Muito em cima Da hora do jogo E não deu tempo Da gente se encontrar Aí como nós voltamos Também depois do jogo Não deu o mesmo tempo O Marcelo Silva Boa tarde Marquinhos Eu acho que já deu Para o Gabriel Muito obrigado Por tudo E adeus E Deus Fica só tirando Onda com a torcida O Luca TV Saudades da live Só o Max O Renan Lima Marquinhos Montiel Tem quantos anos? Montiel não é velho não Deve ter uns 26 anos 27 anos O Eduardo Souza O Renan Lima E quando o Campeonato Brasileiro Não foi transmitido Pela Globo O Luca TV O Luiz Bernardo Marquinhos Tite precisa fazer gols Na primeira partida Contra o Nova Iguaçu Mas o Flamengo Tem feito gols Em todos os jogos São raros O Tite tem média De dois gols por jogo O Eduardo Souza O Passinho É o Gibimba Marquinhos Não sei disso não O Roberto Caldeira Boa tarde Marquinhos Like ok O Passinho Ainda tem mais uma semana Sem jogos E mais especulações Pois é O André Valporto Marquinhos Como você ficou Com notícias O que você imagina O que você acha Se eu participei com ele Na manhã Do que aconteceu A Cláudia Fonseca Boa tarde Roberto Caldeira Eduardo Souza Mas a Globo Só transmite os jogos De nove e meia da noite Das quarta-feiras E das quatro da tarde Do domingo O Sandro Silva Marquinhos Viu que bacana A entrevista do presidente Do Nova Iguaçu No João Guilherme Não vou procurar ver Hoje eu tive um tia Horrível O Líndio O Líndio O Líndio Boa tarde Marquinhos O Hervé Martins Boa tarde Amigo O Renan Lima Vai ter mosaico Na final do Carioca Marquinhos Não sei Isso aí eu não sei Mas deve ser Eu sei que papel picado Vai ter que eles estão Fazendo uma campanha danada Para arrecadar papel picado O Eduardo Souza Paulo Andrade O Paulo Andrade Foi contratado Pelo Grupo Globo O Tiziano Queiroz Falando as palavras Do Máquio Chapolin Perdeu o almoço e lanche O Jânio Oliveira Vi você Máquio Chapolin Na última live Que vocês fizeram Ele estava muito sorridente O Miguel Oliveira Boa tarde Marquinhos O Roberto Caldeira Tem gente achando Que o Botafogo Vai ser a grande surpresa Da Libertadores O Passini Como está o Serjão Do Mr. Mengão Eu lembro que ele fazia Muita live com ele Não, não sei Não contatei ainda Com o Serjão também Renan Lima Marquinhos Será que o Gabigol Pode jogar Contra o Nova Iguaçu Pode pessoal Ele já está recuperado Ele estava no banco De reserva Contra o Fluminense William Rodrigues Se o Flamengo Tivesse como contratar O Elinho Seria uma É muito bom jogador O Elinho Se enquadra Naquelas possibilidades Da janela extra Que ele está disputando O estadual paulista O Nilce e Jota Marquinhos O que achou Do Gabigol Postando foto De três palmeiras Está cavando Ou não está Pessoal Sinceramente Só quem sabe O significado Dessa postagem É o Gabigol Como é que eu vou Falar de uma coisa Que sinceramente Não sei Ele é que tem que dizer Qual é o significado Daquilo ali O Eduardo Souza O Montiel Competou 27 anos Dia 1º de janeiro Ivanildo Vitor Marquinhos Não queria que o João Gomes Fosse para o Manchester United Em um time Que tem o diabo No escuro Mas sempre foi A vontade dele Sempre foi o sonho Dele jogar No Manchester United Está unido A vontade A fome Com a vontade De comer Roberto Caldeira Lohan Pode ser a maior Venda de jogador Da base Do Flamengo O Renan Lima Está saindo Informações Que Diniz Pode sair do Fluminense A qualquer momento Para a Arábia O Tiziano Queiroz Dos seis jogos Do Megão Três vão ser transmitidos Pela Globo E três pela ESPN O Renan Lima Robinho Falou na live dele Que o Flamengo Pode trazer um jogador Do Novo Horizontino Pois é Eu já ouvi essa conversa Mas não identifiquei Quem seria o jogador O Luiz Felipe Marquinhos Vejo muito torcedor Bolado com Pedro Tenho certeza Que é porque o Gabigol É banco E ainda falam Que o Tite Não gosta do Gabigol Eu acho que Tem muita gente Bolado com Pedro E bolado com o Gabigol Também Por conta dessa briguinha De torcida Para o jogador Eles esquecem Que a nossa torcida É pelo Flamengo E que é importante Que tanto que Gabigol E Pedro Estejam bem Porque ele estando bem E o Flamengo Vai estar muito melhor O Antônio Andrato Roberto Caldeira Boa tarde O Tiago Brioschi Alexandre Matos Deixou o Vasco Foi demitido O Roberto Caldeira Paulo Andrade Na Globo Ao se iniciar A entrevista Do João Guilherme Como presidente Do Novo Iguaçu Foi muito boa A resenha O presidente Falou que era Flamenguista O Eduardo Souza Não sei onde O Renanima viu isso O Maurício Antônio Marquinhos Gabriel vai pro Grêmio Não tô sabendo não amigo O Passini Foi esse Elinho Que aí que perdeu Um gol na cara Do goleiro Na pré-libertadores O Tiago Brioschi Marquinhos Teve alguma novidade Daquela situação Do texto Ou já estão Querendo abafar O Roberto Caldeira Marquinhos Eu vi a última live Do Max E ainda estava O Chapolin Pois é Nós estávamos Os três juntos lá O Guardiola Boa tarde Marquinhos e Chate O Eduardo Souza O nome do presidente Do Novo Iguaçu É Jânio Moraes O Fábio Guedes Foto do Coqueira É porque vai pro Palmeiras Se tirar na piscina É porque vai pro Água Santa O Luiz Bernardo Hoje parece que ele postou Um andendo do mar Não foi? Não foi dentro do mar? Luiz Bernardo e Daniel Alves Não pagam a fiança E continuam na prisão O Passini e Data FIFA Já estão adiantando A janela Meio do ano Pois é Ainda tem uma janela Extra aberta Aí o pessoal já está Quer saber a janela Olha como se tornou A torcida do Flamengo Já estão procurando Saber a janela De julho Que vai abrir Só no dia 10 de julho O Antônio Anorato Guardiola Dos comentários Salve, boa tarde O Eduardo Elinha Jogador de equipe Mediana Marquinhos O Eduardo Souza Mas Marquinhos Aquilo era um coqueiro Não para mim Meu amigo Eu não estou falando nada Eu disse que só quem pode Dizer alguma coisa É o Gabigol Eu não vou ficar Tentando adivinhar Postagem de ninguém O Roberto Caldeiro O Palmeiras já contatou Também um jogador Do Bragantino O Erivaldo Silva Boa tarde Peraí que subiu aqui Boa tarde Marquinhos Assisti parte da live Do Marcos Chapolin E você Foi uma live Muito alegre Descontraída E cheia de informações O Passinho E esse Elinho Aí a torcida do São Paulo Queria a cabeça dele Na época Porque ele jogava No time do Morumbi O gordinho O time Léo Pereira Estava na praia Segurando um peixe Será que ele está De saída Para o Santos Canseira O Tiziano Queiroz O presidente do Nova Iguaçu Disse que Lucas Silva Marquinhos Você viu o jogão Ontem entre Fortaleza E Ceará Assistir só uns pedaços A ser um jogo fraco E eu estava assistindo Bahia e Vitória Ficava mudando Toda hora Tiziano Queiroz O Val Vieira Marquinhos Esse Montiel Não está sem time Porque se tiver Só 26 anos Ele tem algum problema Não Ele está no Sevilha Ele foi emprestado Para o Nottingham Depois voltou O Luiz Felipe Boa tarde Marquinhos Que triste aconteceu Com o Max Um batalhador Pela vida E pelo Flamengo Que Deus o tenha Pois é Que Deus o tenha Em bom lugar Fernando Sampaio Estou na área Apertando o like William Rodrigues O futebol do João Gomes A cada dia Evolui mais O Renan Acho que o Carlinhos Deve vir Quando acabar o Cariocão A Cláudia Moraes Um O Mar tem peixe Gabi vai para o Santos KKK Roberto Caldeira Você foi no velório do Max Não Roberto Eu moro em Fortaleza No Ceará Não tinha como eu ir O Passinho Ainda faltam Quatro meses Para a janela Do meio do ano O Haroldo Oliveira Boa tarde Marquinhos Boa tarde Aos amigos do chat O Eduardo Souza O Léo Pereira Estava na praia Da Taíba No Ceará Com a namorada Caronha Estava aqui Estava aqui No Ceará O Miguel Tite Calma Em Calabresos Gabriel Só sai no ano que vem O Haroldo Oliveira Já respondia A enquete A Maceu Lá Que o Passinho Agora o Gabigol Postou foto no mato Vai jogar no Cuiabá Em Mato Grosso O Eduardo Souza Será que o Renato Gaúcho Pediu a contratação Do Gabriel O Roberto Caldeira Corrigindo o Palmeiras Já contratou um jogador Do Novo Horizontino Já o Romblo Já E vai ser o adversário dele Na semifinal O Cristiano Souza Gabigol Tem que ir embora logo A única crise É ele O Tiziano Queiroz Desculpa Marquinhos O celular está pulando As mensagens O presidente Do Novo Iguaçu Disse que agora Entrou um rabo De foguete Entrou num rabo De foguete Com Mengão O Miguel Oliveira Não está para entender Os torcedores Que ficam torcendo Para jogadores Parece que não são Torcedores do Flamengo Querendo ver a desgraça Do clube O Lucas Silva Marquinhos Lembro como hoje O primeiro gol Do Elinho Foi contra o Flamengo Vários jogadores Fizeram seu primeiro gol No Flamengo E Eduardo Souza Impressionante Como o Faltariz É filho do Ceará Marquinhos Só na Só na Na Copa do Nordeste O Papagaio Boa tarde Marquinhos Hoje o Paparaz Afirmou que um parça De Gabigol Confidenciou a ele Que Gabriel Não jogará No Palmeiras Em nenhum clube Do Rio de Janeiro Sobre o Corinthians Ele deixou no ar O Luiz Felipe Boja A procura do Tite Para essa janela De abrigo É por um volante O Niu SJ 0800 Vai ser uma fila Disputando o Gabriel O Eduardo Souza Mesmo com o Ceará Afundado na lama O Márcio Ferreira A última live do Marquinhos Foi com o Marquinhos O Chapolin Foi O Maurício Antônio Marquinhos Pergunta as gabisetas Para onde o Gabriel vai O Adevan Moraes Boa tarde Marquinhos Saudações Flamenguista O Rondineiro Eu fiquei triste Por causa da morte do Marquinhos Todos nós ficamos O Passini Como você projeta Os jogos na altitude Será que vão chegar Na hora do jogo Para sentir menos efeito Hoje tem uma entrevista Muito bacana Do Fábio Massaradiano Na Flá TV Eu até publiquei No meu Twitter Que ele explica tudo isso São duas situações Diferentes Numa O Flamengo Tem que chegar Lá em Na Em La Paz O Flamengo Tem que chegar Praticamente na hora do jogo Lá em La Paz Já em Bogotá O Flamengo Pode chegar um dia antes Que dá para jogar Tranquilamente Eu fiquei mais tranquilo Com a entrevista Do Fábio Massaradiano Roberto Caldeira Marquinhos Estão dizendo que o Diniz Vai para a Arábia O Eduardo Souza Nada disso No retrospecto geral O Ceará tem muito Mais vitórias O Luiz Santana Se o Flamengo Vender o Gabriel Qual atacante Você indicaria E rapaz Tem que ver na hora Quem é que está disponível Quem é que está à venda Assim de supetão É muito difícil Tem muito centroavante Bom O Eduardo Souza O Ceará Sofreu transfer Banda FIFA Do Yocama Marinos Porque eles não pagam Não pagaram o dinheiro Do jogador Saulo Mineiro O Roberto Caldeira Todos nós ficamos tristes Com a morte do Marques É verdade Todos nós Ainda estamos Ainda estamos muito tristes Porque praticamente A ficha não caiu Sábado Quando eu terminar Minha live Eu praticamente Vou No automático E fazer a live Com o Marques E aí Não teremos a live O Eduardo Souza Não podemos Contratar jogadores Até o final De 2025 Não poderão Estar falando do Ceará É isso aí Deixa eu ver aqui Os likes Pessoal Nós já somos Aqui na live 260 Mas só temos 190 likes Então tem muita gente Aí Praticamente 80 pessoas Que não deixaram O like Para fortalecer E ajudar o canal O Salvador Geraldo Like Like A Argentina Levou de 7 Lá na Bolívia Abra o Olho Mengão Uniu o SJ Se fosse vender o Gabriel Eu queria no Flamengo O Carelli O Papagaio Meus irmãos Eu sou vizinho Do bairro do Max Almoçávamos às vezes Aos sábados Barra domingo No mesmo lugar Eu vi duas vezes Mas não quis importunar Porque estava com a Patrícia Me arrependo Devia ter ido lá Rapaz O Max Era um cara muito acessível Não tinha Não tinha besteira Com ninguém não Deveria ter ido sim lá Cumprimentá-lo Deixa eu ver agora Deixa eu ver aqui A nossa enquete Todo mundo achando Que o Bolívar Lá de La Paz É o adversário do Flamengo Mais direito Mais difícil Nessa fase de grupo Da Libertadores Depois está vindo O Milionários da Colômbia E no final O Palestino Do Chile O Rondinieri Marquinhos Por que o Corinthians Não sofre transfer Porque quando está perto De chegar A notificação Ele paga O Roberto Caldeira Marquinhos O Gabriel saindo Eu tentava O Carelli O Cleber Fernandes Boa tarde Marquinhos Estou assistindo Portugal e Suécia Um ótimo jogo A seleção Portuguesa está invicto Desde a Copa de 22 O Anderson Carvalho Marquinhos Parou falando O Palmeiras vai ganhar Libertadores Em cima do Flamengo Você acredita Nisso? O Flamengo ganhar Tétra do Libertadores Dessa vez Vai dar o troco Na final O Papagaio Poderia ter ido Falar com ele E lhe dar um abraço Era um cara Gente boa Na vida A gente não pode Perder as chances Porque no fundo A vida são feitas De encontro O Eduardo Souza Foi ao contrário Foi a Argentina Que venceu a Bolívia Por 7 a 0 O Paulo Henrique MM você está O Eduardo Souza Esse jogo foi em 2015 O Célio Oliveira Boa tarde Marquinhos Fiquei sabendo hoje Do falecimento do Max Estou muito triste Com essa notícia Gostava muito do domínio Com certeza A Maria Conceição Boa tarde Marquinhos Já deixei o like Um abraço O Paulo Henrique Qual é a fake de hoje A fake de hoje É um monte Tem muita notícia Falta espalhada Por meio mundo Principalmente Quando se trata Do Flamengo O Gilvan Santos O Bolívar Na altitude É o mais difícil Para o Mengão Mas dá para ganhar A seleção brasileira Já foi lá E meteu 4 a 0 Na seleção boliviana O Roberto Caldeira Pode rolar mais uma final Palmeiras e Flamengo Na Liberta Pode pessoal Mas ainda nem começou Mas pode Wilson Júnior Marquinhos Quando fiquei sabendo Sobre a morte do Max Não consegui dormir direito Porque todos Vocês youtubers Parece que são da família Ainda sinto a morte dele É isso aí O Kleber Fernandes Marquinhos Esse Max é aquele Que fez várias lives Com vocês Sim, todo sábado O Papagaio Em abril Estarei com o Zico Não perderei Essa chance Recebi esse convite Para um evento Com ele O Eduardo Souza E o jogo Foi no Panamá A Bianca Félix Boa tarde Marquinhos Minhas manhãs Agora não tenho companhia Na hora do trabalho Pois é A live dele das nove Agora vai ficar O vazio O André Valporto Verdade que o Flamengo Está interessado Montiel Pessoal Pessoal O Flamengo Todo dia sai notícia Do interesse Do Flamengo Eu só acredito De sair da boca De algum dirigente Do Flamengo Enquanto não sair Da boca Do dirigente Do Flamengo Eu não acredito O Kleber Fernandes Gol de Portugal 1 a 0 Vamos lá Deixa eu ver os likes Aqui Já somos Quase 300 pessoas Na live E só 220 likes Pessoal Faltam aí 90 likes Para quem está aí E não deu like O Eduardo Souza Também teve um 7 a 0 Da Argentina Contra a Bolívia Em 2000 Vamos lá O Flamengo Que está treinando Agora Nessa semana É pela segunda vez Já em preparação Para enfrentar O Novo Iguaçu No dia 30 Com horário confirmado Para as 17 horas A Bianca Férix Trabalho Com costura Agora está muito silêncio O Manuel Nóbrega Boa tarde Marquinhos Inação Rumbro Negra O Alcine Silva Marquinhos O Papa falou hoje Que não é de tal Tem uma cláusula Que mesmo o Flamengo Fazendo o estádio Vai ser obrigado a fazer 20 jogos por ano Você ficou sabendo 20 jogos por ano Aonde amigo? No Maracanã? Mas como é que vão fazer Uma cláusula Se nem existe estádio ainda? O papagaio Tomara Tomara que o gasômetro Vire realidade 13 minutos daqui de casa Nenhum sinal de trânsito O Antônio Anorato Vamos amassar o like Galera Vai lá Valeu Anorato Pela presença O Reginaldo Vitória Marquinhos Algumas novidades Sobre a compra do terreno? Nada Zero O Passinho O próprio presidente Da Caixa Econômica Federal Deu uma entrevista Para um portal Poder 360 Ele disse que ainda As conversas são muito Embrionárias com o Flamengo O Passinho Teve um engraçadinho Que associou A morte do Max Com a vacina Se apropriou Da situação Para falar de política Falta de respeito Para com o amigo Que partiu Justamente eu vi O Marco O Marco Tony Gomes Marquinhos achou O Elinho muito habilidoso Seria uma boa contração Seria pessoal Mas não é fácil O Bragantino Pagou um valor Um valor alto Pelo Elinho No São Paulo O Flamengo Não vai gastar Muito dinheiro No Elinho O Rondinelli A multa recisória Do Carelli Do São Paulo De 50 milhões de euros Inviável O Rosivaldo Pereira Marquinhos A live do Max Ainda vai continuar Não pessoal Quem é que vai fazer A live do Max Não tem ninguém Para fazer A tendência É o canal se acabar O NewSJ Tite está mirando Duas laterais Da base Já pensando Em desfalques O Eduardo Souza Agora eu entendi O que o amigo Quis dizer A Argentina Tomou 6x1 Da Bolívia Em 2010 O Eduardo Souza 2010 Não 2009 Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Quem chegou E não deu o like Deixa o like Para fortalecimento E engajamento Do canal Antônio Norato Antônio Norato Está dizendo Like, like, like Galera O Roberto Cadeira Sempre tem um infeliz Para falar Sempre tem Sempre tem As pessoas Totalmente Desorientadas Da realidade O Bruno Amaral Boa tarde Marquinhos Deixando um like Aqui O Júnior Santos Boa tarde Marquinhos Boa tarde Júnior Eduardo Souza Não estou entendendo Que amor Que amor Que amor é esse Pelo Elinho Vamos lá Vamos continuar Aqui Deixa eu beber Um pouco de água O Passinho Desse Elinho É muito ruim Só correria Só correria O Francisco O Francisco Lima Boa tarde Marquinhos Nação Boa tarde Boa tarde Marquinhos Nação O Eduardo Souza Marquinhos Eu até acho Que essa vacina Para fazer Pode fazer mal Para as pessoas Mas envolver Política É complicado O Haroldo Oliveira Quem não amassar O like Vai gerar Um filho Tricolete Ou vascaíno O Rosivaldo Pereira O paparazzo Falou que não ia Deixar o canal Do Marques Acabar Vamos ver O que ele vai fazer O Guardiola dos comentários Seria legal Tentar fazer alguma coisa Marquinhos Falar com o Serjão A Ju Paquetop Fazer uma despedida Para ele Sábado Vocês três Seria legal Ou então Dar esse canal Para alguém fazer No lugar dele O Gabriel Josino Qual vai ser O destino do Gabi Vai renovar ou não Saiu uma notícia De que o Palmeiras Tem interesse Pessoal Todo mundo tem interesse Não tenha nenhuma dúvida Sobre isso O Rondinieri Mantendo o Pedro E o Gabigol Já é um bom reforço O Francisco Lima Marquinhos O terreno onde fica O Parque dos Atletas Não seria uma boa opção Não conheço Pessoal Aí no Rio de Janeiro Eu não conheço nada Então fica difícil Eu opinar O Pacini faz uma live Posto Uma boa ideia Do Guardiola Vai ser emocionante Vamos ver aí O Neu SJ Boa tarde Marquinhos Qual o seu sentimento De participar Da última live Do Marquinhos Se você soubesse Que você falaria Para ele Amigo É muito complicado A gente A gente entende Eu sou um cara Muito Não vou dizer Que sou um cara Muito não Mas sou um cara Cristão Sou um cara Cristão E eu entendo A vontade de Deus A vontade de Deus Foi que quis Que a gente estivesse junto Ali nós três Pela manhã Foi a vontade de Deus Que quis Chamar o Max Para perto dele Então Eu entendo tudo isso Como vontade de Deus A Ivanete Soares Boa tarde Marquinhos Fiquei muito triste Com a sua partida Do Max O Jônio Santos Marquinhos É uma tristeza muito grande A morte do seu amigo Muito É a dúvida O Roberto Caldeira Para a Arábia Será que tem chance Do Gabriel E tem A Arábia está contratando Esses jogadores Sem olhar a idade O Francisco Lima Marquinhos A Simone sumiu Das lives do Mengão Que houve Ela está atarefada Ela é advogada Deve estar tendo Muito prazo Muita Muita Coisa Para fazer Na profissão dela O Gabriel Josino O que é pior Para o Flamengo O Gabi Sair de graça Ou ir para o Palmeiras KKK O Maurício Antônio Marquinhos Teve uma enquete Na Jovem Pan Que perguntou Que você Seu time Ganha um estadual Seleção Ganha um mundial E ganhou o estadual Dorival Pinóquio O Eduardo Zouza Polícia Não político O Roberto Caldeira Verdade A Simone Rosado sumiu O Eduardo Quem é Simone O Márcio Ferreira Marquinhos Com o que o Gabriel Ganha Dá para contatar Outro centroavante Mais completo E é melhor vender O Gabriel Marquinhos Pessoal Mas ninguém vai Compar o Gabriel Faltando sete meses Para ele Encerrar o contrato dele Esqueçam isso O Giovanni Do Castelo Desses jogadores De 2019 Só quem escapa É o Arrascaeta O Glenn Alves Boa tarde O Braz E o Landim São sem noção De deixar o Gabigol E embora E o Gabi Melhor que Pedro O Gabriel Josino O Flamengo Já está reforçado Para 2024 Na minha opinião O canal Leandro Fla Boa tarde amigo Marquinhos Saudações O boneco Vamos sentir falta Do nosso amigo Marques E só teve uma pessoa Acho que não estava Nem aí Pelo acontecer De um tal de Flamília Só pensa em crescimento Amor Nada O Passini Alexandre Matos Demitido do Vasco E ainda tinha muita gente Chorando para ele Porque ele foi para o Vasco E não veio para o Flamengo Não que eu seja A favor do Braz Mas esse Matos É polêmico Arranja confusão O Francisco Marquinhos Você fez uma live Na manhã do dia Que o Marques Fizemos Nós três juntos Eu, ele E o Chapolin Os três juntos A Edileuza Marquinhos O que aconteceu Com o Marques Ele faleceu Faleceu na terça-feira A tardinha Para a noite O Eduardo Silva Marques Era muito preocupado Com seus remédios O Flamengo Malvadão Foi uma live Top Você e Chapolin Cara top Vamos sentir a falta Das lives dele Que Deus o tenha O Guardiola Se o Gabriel Se o Gabriel For para o Palmeiras Vai ser igual O Jorge O Mário César Gabriel Postou uma foto Num coqueiro Já estão colocando ele No Palmeiras A Romanelli Arte Fátima Marquinhos Doutor Fábio É especialista Em jogos na altitude Com isso a nação Fica mais tranquila Eu fui um Que fiquei mais tranquilo Depois da entrevista dele Eu estava muito preocupado Com a situação Do Flamengo Jogar lá Na altitude Mas agora Eu estou preocupado Mas estou confiante também O Eduardo Souza Hoje é a primeira vez Que eu não estou vendo A Marisete participar da live O Passini Lembra Marquinhos Quando o Vasco Contratou ele Muita gente fazendo furdões Porque o Vasco Deu chapéu no Flamengo Lembro Com certeza Mas hoje Não se lembra disso Não O Marques Oliveira Marquinhos Tem notícia Do Custoso Que fazia a live E ele sumiu Parece que o Custódio Também está Não sei Faz tempo que eu não falo Com o Custódio Parece que o Custódio Deve estar com algum Problema de saúde Não sei Mas ele posta Todo dia Vídeos no Instagram No Twitter Eu acho que Ele não sei Por que ele não está fazendo Vou até perguntar Para ele O Roberto Caldeira Reforço Só falta um Trazer no lateral Direito Um reserva Para o Rascaen O que isso O que o Dente Tem a ver com isso O meu amigo Flamengo Malvadão Que se tornou membro Do canal Marquinhos Flassunção Flamengo Malvadão Eu peço Que você entre em contato Comigo Seja pelo Twitter Ou seja pelo meu e-mail Esse nome Que está aqui em cima Marquinhos Flassunção Do jeito que está aí Tudo junto Marquinhos Flassunção Arroba gmail.com Para mim Colocar no nosso grupo De WhatsApp Tem você e o Francisco Souza Que se inscreveu Nessa confusão Do Max Se inscreveu No dia da live Do Max Terça-feira E que eu não consegui O contato dele ainda Para poder inscrevê-lo Ou você me procura Lá no Twitter O direct é aberto Ou você manda um e-mail Para mim Com seu contato Para que eu possa colocá-lo Arroma Neri Artifarma Doutor Fábio Marceradian Está colocando O Flamengo Para voar nas altitudes O de Mengão Vai ganhar tudo Roberto Cadeira É um reserva Para o Rossi E um reserva Para o Rossi Antônio Evandro Boa tarde Marquinhos Fiquei sabendo do Max Ontem Fiquei muito triste Gostava demais Da sua parceria com ele Era muito bom Dávamos certo Apesar de a gente Pensar em algumas Coisas diferentes Mas sempre havia O respeito E o respeito A opinião contrária Nos dava muito bem Arroma Neri Flamengo Vai dormir em Santa Cruz De La Sierra O Eduardo O Marquinhos Ainda está aqui Ainda está aqui Vonete O Márcio Ferreira Marquinhos Tem YouTube Dizendo que o Bruno Henrique É peso morto no Mengão Pois é Mas deixa a coisa acontecer E nós estamos em março ainda Bruno Henrique Vai entrar em forma O Francisco Lima Marquinhos Já pensando no Mundial de 25 Que é necessário Para não fazer feio Ter um time forte Um elenco forte O Gabriel Josino Conheci o Max Nessa live E no dia seguinte Ele faleceu Pois é O Pacino O Pacino e Marcos Oliveira Me assustei com o seu nome O Maicon Ramos Boa tarde nação O Eduardo Mas é mesmo Marcio Ferreira O Romano Neri Artifar Marquinhos O time milionário Da Colômbia É muito bom Não é não Só para vocês terem uma ideia Hoje ele é o 15º colocado No campeonato colombiano 15º O Flamengo Malvadão Que é membro do canal Obrigado por ler meu comentário Ganhou um novo membro E você é humilde Parabéns Tamo junto Valeu meu amigo Flamengo Malvadão E entre em contato comigo Para me colocar lá No grupo de WhatsApp Roberto Caldeira Custódio deve estar Trabalhando de táxi Pode ser né Vou mandar uma mensagem Para ele O Rondineri Souza É o campinho Os jogadores não sofrem tanto Por ser menor A altitude não é Marquinhos Mil metros a menos né Mil metros a menos Do que em La Paz O Eduardo Souza Custódio é taxista Ele às vezes Faz trabalho de taxista Não sei se ele é taxista mesmo Mas que ele faz trabalho Faz O Pedro Nepom Sendo Marquinhos Boa tarde Perdemos um amigo Max Mas vida que segue Marquinhos Na minha opinião Vamos ganhar os três fora E as três em casa O Tite mudou o Flamengo Se Deus quiser Eu estou torcendo muito Para que isso aconteça A Marta Santos Embalagem Boa tarde Marquinhos E já fiquei muito triste Com a morte do ar Todos nós né Minha querida Roberto Caldeira É sim Eduardo Souza O Carlos Eduardo Boa tarde Marquinhos Fiquei muito triste Com a partida do Marquinhos Era muito gente boa Teve muitos youtubers Youtubers que não tiveram Mínimo de humildade Com o próximo O Eduardo Souza Eduardo Souza O Eduardo Silva As meninas do vôlei Estão sentindo muita falta Do Max As musas do Flamengo Também O Antônio Andrade Pessoal Quem for chegando A Márcio Dedo No like O Alexandre França Sem jogo do Flamengo É isso A embalagem criativa Márcio Ferreiro Francisco Lima O BH vai ser muito importante Nesses jogos de altitude A embalagem criativa Por Mata Santos Oi Roberto Caldeiro Neusberto Soares Boa noite Marquinhos Meu amigo Calabresos E Ludmilo E Não sei o que O Márcio Ferreira Marquinhos Teve dirigente Dizendo que o Flamengo Não vai mais querer Gato gordo Marquinhos O Antônio Andrade Embalagem criativa Por Marta Santos Boa tarde Neusberto Soares Marquinhos Perdemos nosso amigo Marcos Perdemos né Perdemos E ainda hoje Estamos sem a ficha cair Pode ter certeza que Eu acho que sábado Vai nos trazer ainda Muita lembrança do Marcos O Marcini Racing Ano passado Estava mal no campeonato Argentina Ficou na nossa frente No grupo 2023 E foram até as quartas Perdendo os pênis por boca O Eduardo Ossoza Milionários É o quinto pior time Do campeonato colombiano Ele não está em décimo quinto não Eu acho que é décimo quinto O Guardiola dos comentários Parece que o Milionários Está numa crise financeira histórica A ironia A Kika Like Like Guardado Ossoza Milionários É o sexto pior time Do campeonato colombiano O Ademir Moraes Boa tarde Marquinhos A história do nome de Montiel Está sendo especulado No Mengão Isso procede Pessoal Eu só costumo falar Que é verdade Quando vem da boca Dos dirigentes do Flamengo Não vi nenhum dirigente Do Flamengo Falando isso O Agnaldo Viana Marquinhos Cara de boneco assassino Manda matar a bola Já progressando O Flamengo Isso é uma ordem dele Falta de vergonha Na cara dizer Que o paladino do futebol Perdeu o atalho Perdeu o atalho O Ivanete Soares Marquinhos Viu um jogo do Flamengo Palestino 10 Não Flamengo e Palestino 10 Flamengo 2 Palestino O time ainda tinha Vinícius Júnior e Paquetá Mas acho que foi isso no agregado Não foi 10 a 2 o placar não O Roberto Caldeira Quer dizer que entra um quiosco Quer dizer então Que Oscar Não vem Ele também seria um gato gordo No elenco A linda grande Quiquinho Como faço agora assim O Max Nas minhas manhãs Muito triste Por ter mais a minha dupla No sábado Pois é né O Aguinaldo Viana Benito Há homenagem do Flamengo No perfil oficial do Max Ele vivia o Flamengo Era amado por todos Menos alguns Que é normal Vai em paz Max Que os bons espíritos Acolham você merece O Marcio Ferreira Oi Marta Santos Boa tarde O Adão era hoje Marquinhos Tinha um senhor Que teve um canal no YouTube Que falava do Flamengo Apareceu há quase 3 anos O filho dele Deu sequência no canal Mas nunca vi live dele Não sei quem é não Eu não sei quem é não O Passini Pois é Ele quis dizer Quinto pior Porque É décimo quinto Provavelmente São 20 times Lá no Colombião Ah sim Justamente Entendi O João Filho A última live Que eu vi o Marcos Ele estava com você Ele estava bastante chateado Com o torcedor E você pedindo calma A ele Ah mas faz tempo né Faz tempo Foi um sábado isso aí O Lucas E o Marquinho No mesmo dia que o Marcos faleceu Completou um ano Que perdi meu amigo De infância Muito triste O Lázaro Flaque O Bolívia é do Grupo City É do Grupo City O Ítalo Cavalcante Boa tarde Marquinho Não sabia que o Marcos tinha morrido Ele morreu de que mesmo Coração pessoal Coração O Passini foi agregado 10 a 2 Ah sim Não agregado Tudo bem O Passini sim Lázaro O Flamengo Malvadão O Flamengo Malvadão Que agora é membro do canal Obrigado Marquinhos Vou dar um tempo em grupos Vou dar um tempo depois de aviso Estamos juntos Sem problema amigo Eu até entendo né Por isso que eu pergunto Porque tem muita gente Que não gosta de grupo WhatsApp Eu sou um né Eu não tenho muitos grupos De WhatsApp não Porque eu não tenho tempo Para ficar respondendo Todo mundo né O Eduardo Souza Só não está pior Do que o Patriotas O Atlético Nacional de Medellín O Deportivo Pasto O Baia Car Xicó E o Alianza Petrolífica O Francisco Lima Marquinhos Um time forte como o do Flamengo Se ele for o primeiro geral E assim Sempre decidindo os mata-matas em casa Já já fica com o pé na final Pois é Mas assim Para ser o primeiro Primeiro Para decidir o mata-mata Todos em casa Ele tem que ser o primeiro geral Não pode Tem que O Passini Marquinhos Mesmo um time sendo mal Na sua liga Vamos lembrar que Libertadores Não, não tenha dúvida Não tenha dúvida Mas é sim uma referência Ele ser o 15º do campeonato É uma referência O Claudio Cavalcanti Boa tarde Marquinhos Fiquei triste com a partida Do nosso eterno amigo Marcos E eu participei da última live Do mesmo dia Muito novo ainda Mas ele está em bom lugar Com certeza O Maurício Antônio Marquinhos É verdade que o Palmeiras Tem 170 mil só Se o Flamengo Só 77 Foram os números Que foram apresentados Ontem numa matéria Do Globo Esporte A Bianca Férix Hoje tem live com o Deco Tem, mas eu não vou poder ir Eu tenho um compromisso E não vou poder ir Já até avisei ele Já visualizou a mensagem E estamos certos Hoje eu não vou Estar lá na live do Deco O Lázaro Flamengo O Lázaro Flamengo É o canal Flamengo O Flamengo Flamengo Pedrão Pedrão, rapaz O Pedrão é filho Do Salim da Geral Meu amigo Pedro da Flamengo Grande, grande canal Rubro Negro Um dos pioneiros canais Rubro Negro O Flamengo O Flamengo TV Meu grande amigo Pedro O Roberto Caldeira Como nós ficamos Sem a dupla dinâmica Nas manhãs de sábado A Marta Santos Oi Antônio Arato O Silvio Chaga Marquinhos É o Pedro do canal Flamengo É o Pedrão Me lembrei Fiz muita live no Pedrão Assim que eu comecei no YouTube Eu fiz muita live lá Eu era bancada fixa lá Os sábados com ele O Agnaldo Viana Marquinhos Os jogos do Vasco na Libertadores Será onde? São Sanitário Não viu o time no Vasco Ainda está tentando a classificação O Eduardo Souza CNPJ Marquinhos O A Embalagem Criativa Oi Silvio Chaga O Nivaldo Luiz É o Pedro do canal Flamengo Pedrão Pedrão Meu grande amigo Pedro da Flamengo O Eduardo Souza Por isso mesmo Marquinhos Se ele é o 15º Pois é Porque na rapidez de eu ler Não deu tempo eu analisar Mas está certo Isso que eu quis falar Está certo O Lucas e Silva Marquinhos O Milionários é muito fraco Tecnicamente Temos totalas condições De mesmo sem um time completo Ganhar dele Mas o nosso time vai completo Contra o Milionários Vai completo A data FIFA termina de 26 A partida do Carioca é dia 30 E o jogo da Libertadores É dia 2 O Flamengo viaja no domingo A Marta Santos Oi Passini O Agnaldo Viana Quinta O Carlos Alberto Corneta Do Arrasca Participou de um podcast E tudo que ele falou Foi desmentido Isso é ridículo Histórico Muito mentiroso O Passini Meu tio Nem sabe o que é zap O celular dele ainda É aquele de teclados Um Nokia Que ele tem desde 2009 O Jefferson Pereira Muito triste Pela perda do nosso amigo Max Nenhum YouTube Conhece a base como Max Que Deus conforte o coração Dos familiares dele O Jorginho Camaral Boa tarde Marquinhos Que Deus conforte a família Que Deus receba seu filho Com muita honra É isso aí O Passini Sabe-se lá Como essa ginegonça Ainda funciona O Eduardo Souza Foi 5x2 na ida E 5x0 na volta O Rondinelli Souza Marquinhos Você sabe qual é A colocação do Bolívar No campeonato boliviano Porque ele é dividido Em grupos Ele é Se eu não me engano Ele é o líder Do grupo COD Ele é o líder De um dos grupos lá O Roberto Caldeira Eduardo Souza Ele deve estar doente O Nivaldo Luiz O Pedro está no lugar Do pai que faleceu E o Pedro Deu continuidade Ao canal Flá Geral TV O Pedro é filho Do seu Salim da Geral Uma pessoa Coincidíssima No meio da torcida Do Flamengo antiga Seu Salim da Geral O José Francisco de Lima Boa tarde Marquinhos Me parece que esse primeiro Adversário do Flamengo Na Libertadores Está causando mais calafrio Do que o Novo Iguaçu Nosso adversário Da final do Caralho Por causa da atitude Se fosse No mesmo nível do mar Teríamos esse medo todo O Eduardo Silva Marquinhos O grupo mais fácil É o do Vasco O grupo do Descanso Um Sofá Controle E uma TV Justamente O Lucas Silva Estádio próprio Ajuda muito O aumento De sócios Torcedores O Flamengo O Silvio Vasco Vai reformar O estádio dele Em parceria Com o Roberto Caldeira Eduardo Souza O Eduardo Souza O amigo Estava falando Sobre a vovô Flamenguista Do antigo canal Flatudo Marquinhos Não Estava falando Do Flá Geral TV Do meu amigo Pedro da Flá Geral A Marta Santos Um tinha dois Um tinha dois Nunes Quem era o outro O Eduardo Souza Esse é o pior time Do campeonato colombiano Até o momento A embalagem Oi Guardiola O Ítalo Cavalcante Marquinhos Depois dessas vacinas Tem muita gente Morrendo do coração Será coincidência Não sei amigo Os cientistas É que tem que Os médicos É que tem que Que dizer isso aí Eu não vou me meter Nessa seara não O Passini Tinha muita gente Que ofendia o Max Por ele pedir ajuda Eu acho que Eu acho que eles Não sentiram Um pingo de empatia Com a partida dele E tem gente ruim Por natureza O Eduardo Souza Não é Calera É Calera Eduardo Para de corrigir As pessoas Rapaz Que mania chata Para de corrigir As pessoas Todo mundo sabe Que o rapaz Está dizendo Calere Para de corrigir As pessoas Rapaz Que coisa chata O Francisco Pois é Tinha o Antônio Nunes Antônio Nunes É o Lico Não é o Lico O Antônio Nunes Não é o Lico Ah o Lico Pois é O Robson Freitas Marquinhos Eu assisti o Flageral Com o pai E agora assisto Com o filho dele Muito bom Pedrão Muito conteúdo O Lázaro Fla A maioria dos canais Eu passei a segurar Durante a pandemia Era o dia todo De live flamengo Pois é Eu fiz muita live Na pandemia Lá no canal Da Flageral TV Do Pedrão O Roberto Caldeira Carelli Seria um baita reforço O Cléber Silva Marquinhos 15 dias sem Flamengo É osso Só compensa Se na seleção jogar Ayrton Lucas Fabrício Bruno Paquetá Vinícius Júnior Andrés E João Gomes Todos os titulares O Adão O Adão O Adão Marquinhos Meu cunhado Assiste Tuas lives Todos os dias Mande um abraço Para ele O Pedro Barriga Mandar um abraço Para o Pedro Barriga O Cláudio Cavalcante Marquinhos O Julio Miguel Neto Falou que o João Gomes Pode receber uma proposta De 40 milhões de libras Do Manchester 250 Está lá no Globo Esporte Essa matéria aí O Lucas Silva Marquinhos Uns falam que a Copa América Vai desfalcar Uma fase da Copa do Brasil E outros falam Que eu olhei as datas E só vai desfalcar Os times brasileiros Eu também só sei Que é brasileiro O Paulo Roberto Marquinhos O senhor estava Na última live do Marquinhos Na terça-feira Na manhã Estava O Eduardo Então Marquinhos O canal flagiral Se chamava Platudo Não sei A Juliana Torres Boa tarde Marquinhos Muito triste Pelo falecimento Do Marquinhos Que Deus dê A ele O descanso eterno E confortos familiares E os amigos Desse grande rubro negro A Kika Boa tarde Embalagem criativa Por Marta Santos Salve Rosa Salve Rosa O Neusbert Marquinhos Como é ruim Sem jogo Do Mengão Terror dos antes O Adão Araújo É isso mesmo Marquinhos flagiral O Eduardo Souza Por isso que tem muita gente Fugindo das vacinas O Roberto Caldeira Eduardo Souza Sim, esse era o nome O Passini Esse Eduardo Não aprende O cara O Guardiola E Marta O Lucas E o Marquinhos Para prece Eduardo Das aulas de português Em vez de estar corrigindo o pessoal Pois é Coisa chata Zé Vieira Boa tarde Marquinhos Oswaldo Barbosa Marquinhos Se eu fosse O Tite pegava a Libertadores Do ano passado Como exemplo Priorizava a Libertadores E deixaria esse Carioca Como segunda opção O Alcas Nublense Também era moleza O Paulo Roberto Eu ajudava o Marcos Com muito carinho Tenho até seu número pessoal O Claudio Cavalcante Marquinhos O julgamento do Gabigol Vai retornar Segunda-feira Dia 25 Às 14 horas O Eduardo Sousa Na segunda-feira O Giovanni Fardim 2.600 de altitude De certa forma O efeito é pouco Agora já passou Da hora da FIFA Proibir jogos Em altitude Se a FIFA Acha tão normal assim Desafio ela A fazer uma Copa do Mundo Na altitude O Roberto Caldeira Será que hoje Vai ter os três As três Martas No chat O Douglas Ribeiro Marquinhos Essa seleção brasileira Vai tomar uma goleada Justiça Pode pintar Aí a Inglaterra Vai mostrar a seleção Que nós temos Eu não sei Deixa ver né pessoal O Gilvanilo Castelo Eu acho que o Brasil Vai pegar uma goleada Marquinhos fala Para esse Eduardo Dá aula do português Em vez de estar Corrigindo o povo O Lilo de Amorim Boa tarde O R Marçal Marquinhos Filipão caiu Marcelo Matos Pediu boné no Vasco São Paulo e Flu Pediram a cabeça Dos técnicos Corinthians eliminado E Flamengo Que está em crise Porque confundiram Dois coqueiros Com dois palmeiras O Carlos Eduardo Carlos Alberto dos Santos Marquinhos A Caixa informou O Flamengo Que o terreno do Gazão Custa três milhões O clube disse Que vai negociar Com a Caixa Ou seja Vão tentar derrubar Três milhões O metro quadrado É isso? É isso o metro quadrado Que você está falando? O Jorginho Camaral Marquinhos Você sabe Quantos ingressos Vai ser liberado Para o Novo Iguaçu Mesmo como o primeiro Sendo mando o mesmo Contra o Vasco Foi quatro mil Ingressos liberados Para eles O Diego Fernandes Boa tarde Marquinhos E chat Quatro a zero Megão Sábado Contra o Novo Iguaçu Manda um abraço Para os flamenguistas De volta redonda O Roberto Caldeira Tem certeza Que só tem Três milhões Que é só três milhões Deve ser o metro quadrado Pessoal Deve ser o metro quadrado O Eduardo Souza Há quantos anos O Marcos Tomava remédio Para o coração Não sei amigo O Gilvanildo Deixei de ganhar Três mil Só porque eu apostei No Fortaleza O Claudio Cavalcante Marquinhos O primeiro jogo Mudou de horário Vai ser cinco horas da tarde O jogo do dia trinta É do dia trinta E o outro Flamengo Também está querendo mudar Porque vai ter o jogo Do Palestino No Maracanã Vamos lá O Eduardo Costa Boa tarde Eduardo Costa São Luís Maranhão Esse ano vai ser top Dar um salve Para a galera de São Luís Um salve todo especial Para os nossos irmãos Rubro-negros Lá de São Luís Maranhão Cleber Silva Marquinhos Você acha que o Flamengo Está esperando a segunda Para decidir a vida Com o Gabigol Acho que não Acho que não O Aluís Azevedo Marquinhos Quando você se aposentar Vai fazer live Em outros horários fixos Não Vou continuar trabalhando A gente não consegue Viver só da aposentadoria Não O Cid Vital Marquinhos Boa tarde Todos os dias Eu via pela manhã De sábado Live com você E o Marcos Que Deus receba ele E conforte a família dele Pois é O Megão Estelar Como pode O Marcos morreu ontem E hoje o Marquinhos Fazendo live Porque cara Sem coração É você Me conhece Tu me conhece Tu me conhece Tu conheci O meu grau De amizade Com o Marcos Ontem eu passei O dia todinho Sem fazer live O dia todinho Você está vendo Essa homenagem Que eu estou fazendo Para ele aqui Com o luto Você está vendo aqui Antes de você Falar besteira Você devia Pelo menos Me conhecer Pelo menos Me conhecer E conhecer a minha Amizade com o Marcos Ontem eu não fiz live Amigo Ontem eu não fiz live Em homenagem a ele O Passini Tem gente que perde A oportunidade De ficar calado Tem gente que perde A oportunidade De ficar calado O Passini Já disse que errou Que era 300 milhões O Paulo Roberto Volcante Marquinhos O Kika Fala que a safra Do Flamengo Dificilmente passa Pelo Conselho Para fazer o estádio Não passa O Cid Vital Marquinhos Já dei o meu like No celular E na televisão O Robson Souza Marquinhos bloqueia Esse otário O Kleber Silva O Max faleceu Infelizmente Mas a vida Continua Não vejo mal Em fazer live Até ontem Teve live Até uma homenagem O Givanildo Quando esse governo Estiverá aí O Flamengo Vai conseguir Nunca esse terreno A Juliana Torre Que cara sem noção Esse migão Está lá Respeito ao Marquinhos O Geraldo Ramos Bloqueia esse touro O Antônio Norato Está no GE Agorinha Marquinhos Estádio Caixa vê negociação Com o Flamengo Em fase preliminar Foi o que eu disse aqui O presidente da Caixa Deu uma entrevista Lá no portal Poder 360 Que disse que As negociações Do Flamengo Com a Caixa Pelo estádio Estão em fase Embrionária Por as palavras dele O Passini É aqueles mesmos As pessoas É as mesmas pessoas O Osvaldo Barbosa Comentário Desnecessário Não tenho o que falar Fica quieto Marquinhos Você tem todo o meu respeito Ítalo Marquinhos Esse ano Eu já ficaria Confirmado Conformado Com o Tetra Da Libertadores O Flamengo Tem que fazer Reconhecimento do gramado Pois eles moram Perto da área O Etel Vino Boa tarde Marquinhos Ignora as mensagens Desses críticos Sem noção O Júnior Santo Marquinhos É isso Isso é gente Que o inimigo Usa para tirar As pessoas do sério Justamente É isso mesmo O Eduardo Mas você está chamando O cara de corno Touro também Geraldo Ramo Não precisa disso O Paulo Marquinhos Boa tarde Do trabalho Na Maraponga Grande abraço Grande abraço Para você Paulo O Agnaldo Viana Mengão Estelar Você é um Biltre Você está sendo Inconveniente Peça para ir No sanitário E sair daqui Inconveniente Pois é Não sei o que está Fazendo aqui O Silvio Vital Marquinhos Não liga para esse babaca Que está falando O M aí O Roberto Caldeira Marquinhos Será que hoje Vai ter as três Marta no chat Não sei O Salvador Geraldo Marquinhos Tem alguns comentários Que não merece ser lido Você é diferente Eu leio porque Eu vou no embalo Não dá para me ficar Olhando se O comentário É agressivo A minha pessoa Não O Aldeni Alves Marquinhos Para que esse tempo Parado sem jogo Eu não ligo mesmo Para a seleção É mas É o regulamento A CBF A Federação Carioca Cumpre o regulamento E a CBF Que é a dona Do futebol brasileiro Não cumpre O Jorge Esse jogo De Souza Boa tarde Marquinhos O Max Tinha problemas Do coração Sim Muitos problemas Problemas seríssimos O Oz Rodrigues Manda um alô Para a Safira Um alô Para a Safira William Breno Marquinhos Anote os canais Que eu mais gostava O Gabriel Josino Esse cara Aí calado É um poeta A Kika Boa tarde Natarine Souza Salve Deve ter ido embora Deve ter ido embora Com vergonha Da besteira que falou Deixa eu ver os likes Aqui pessoal Já somos 350 pessoas Na live Na live Temos 371 likes Então Quem não deixou o like Deixa o like Para a gente bater A nossa meta inicial Que é de 500 likes Tá bom Vamos lá A Natarine Oiki Camado Marquinhos Seu caráter É muito especial Vocês viram Que eu tratei ele Com luva de seda Não me rebaixei Ao nível dele Não o ofendi Nem o bloqueei Deixei a consciência Dele pesar Para ele ver O que é que ele falou William Breno Marquinhos Tem condições De você convidar O Chapolin Algum dia Claro O Chapolin Já veio aqui No canal Pessoal O Chapolin Já veio aqui No canal Como convidado especial Vou chamar assim O Edermar Chapolin É meu chapa Rapaz Meu amigo Ele me manda Muita imagem dele Nos finais de semana Para me postar No meu Twitter O Edermar Marquinhos Boa tarde Marcos Vai fazer muita falta Muito Anderson Boa tarde O Rodinelli A Leila Quero atrapalhar O Flamengo Aumentando o salário Do Gabigol Com o Flamengo Já fez isso Com o Bruno Henrique Agora quer fazer Com o Gabigol Também O Cleber O Cleber O Cleber Uma live Mas é como eu disse Mas é como eu disse Pessoal Não dá para mim Se eu fosse escolher Eu teria que ler Eu teria que ler As mensagens Antes de falar E aí eu perderia Muito tempo O Jorginho Camara Marquinhos O jogo de domingo O horário ainda Não foi confirmado Por causa do jogo Do Botafogo Que será às 18h30 Porque as duas torcidas Podem se encontrar E o pau cantar Pois é Mas o Flamengo Vai tentar trazer o jogo Para sábado novamente Porque o Flamengo Joga na terça-feira Contra o Palestino No Maracanã Porque senão Vai ficar pouco tempo O Joel Eton Alves Infelizmente agora Os miseráveis Que criticavam o Marcos Agora vão ter que Na consciência O quanto maltratavam Que ele era digno E verdadeiro A Nataline Fiquei triste Quando eu descobri A morte do Marcos No seu vídeo de manhã O Zé Francisco de Lima Marquinhos É muita paciência Companheiro Esses sem noção Sempre aparece desses Para testar a nossa paciência Pode ter certeza O Cláudio Cavalcante Marquinhos O Luiz Antônio Rubro Negro Falou que ligou para você Que estava assistindo A última live Falou Ligou para mim Ligou Mandou uma mensagem Só que eu só fui ver Depois pedi até desculpa a ele Porque eu fiquei sem noção Depois que a Patrícia Do Marcos me ligou Eu não podia Falar para ninguém Porque eu não tinha certeza Do que estava acontecendo Eu não seria irresponsável Eu só publiquei Alguma coisa Depois que foi confirmada Porque eu não Não era eu Que tinha que sair Espalhando notícias De morte de ninguém Apesar de ser Meu grande amigo Mas assim Quando o Luizão Me mandou a mensagem Eu ainda demorei Para responder E pedi até desculpa a ele Porque eu disse Olha Luiz Depois que eu recebi O telefone da Patrícia Eu fiquei doidinho Atordoado Sem saber Liguei para o Deco O Deco também Diz que recebeu A mesma ligação E não conseguiu Capitar O que é que ela queria Eu só disse Para o Deco Deco Eu só consegui entender Que ela disse Marquinhos Eu perdi meu marido Foi isso que ela disse Para mim E eu disse Como foi isso Como foi Eu não sei Eu estou indo para lá Estou indo para lá E a Júlia Também chorando Eu ouvia Pelo telefone Elas me ligando E foi assim E aí depois Eu me acalmei E fiquei esperando Eu sou um cara tranquilo Fiquei esperando As notícias Torcendo para que A notícia Não se confirmasse Que ele tivesse Apenas tido Um mau suplo E que tinha Voltado A se recuperar Mas A notícia Que chegou Não foi essa Solange Marquinhos Eu não te achei No Instagram Será que estou Procurando errado Marcos N. Assunção Marcos N. Assunção A Nataline Souza Marquinhos Não se incomode Eu falando Eu falando Não Não se preocupe O Gabriel Josino Também deixei de assistir O Flazoeiro Fala muita coisa duvidosa O Roberto Caldeira Corrigindo 75 mil Está ótimo Está de bom tamanho O Anderson De Assis Sábado às 9 horas Vamos sentir muita falta Da live de vocês William Breno Marquinhos O Chapolin E muitos outros personagens Da torcida do Flamengo Merecem aplausos Pois nos representam E muito o YouTube Não dão a oportunidade Justamente Justamente Chapolin é um patrimônio Do Flamengo Devia ser até Pelo próprio Flamengo Exaltado pelo próprio Flamengo O Chapolin O Santa Cruz A Dona Zica Todos são personagens Folclóricos E patrimônio Do Flamengo O Francisco Lima Marquinhos Não tem como O primeiro jogo Da final do Carioca Puxar para a sexta noite Não, não tem Não tem A Nataline Souza Vamos desejar o título Do Flamengo Para o Marques O Fernando Pinto O companheiro Marques É bacana também O Anjinho Rapaz Eu já contei Essa história aqui Quando eu fui participar Quando eu fui para a Fórmula Quando eu fui para a final Da Libertadores Em 2021 Eu cheguei no Rio Na quarta-feira A gente viajaria Na quarta de noite Eu cheguei quarta Sete horas da manhã Aí fui atrás De trocar meu ingresso E tal E passei o dia O João Eu sou bem magrinho Baixinho Estrada Seis vezes na estrada Seis vezes na estrada Para a revista Desce Tira a mala Desce Bota a mala Desce Tira a mala Bota a mala Seis vezes Porque eles estavam pensando Que a gente era torcida organizada Então para a gente chegar lá No estádio Foi uma luta O Eduardo Souza Está passando na recall Agora a polícia Atrás do Robinho O operador Estil Marquinhos Qual o seu posicionamento Sobre jogadores envolvidos Com violência contra a mulher Pessoal Meu posicionamento É de um advogado Eu Você deve ser punido Na forma da lei Se você Cometer um crime Você tem que ser punido Na forma da lei Não me resta aqui julgar Se É verdade ou não Isso quem tem que fazer É a justiça O Rondinieri Fiquei sabendo Que o Flamengo Fez uma homenagem Para o Max Confere O Flamengo Publicou nas redes sociais Uma nota oficial Não sei se Além disso Teve com outra coisa A Solange Barieiro O Fernando Gil Que falou Que foi em uma parada cardíaca A Nataline Souza O Fernando Gil Era muito amigo dele Eles moravam em Niterói Os dois O Fernando Gil Era muito amigo dele O Max gostava muito Do Fernando Gil O Eduardo Souza Mas não foi confirmado Que as datas serão De 36 Não 37 Né 37 O Valveira Marquinhos O Max De vez em quando Ele nos dava carona Nas suas lives Indo para a terapia Que triste Pois é William Breno Marquinhos Mudando de assunto O que você achou Da punição de nove anos Para o Robinho Pessoal Foi o convencimento De quem votou Né De quem votou Achou que essa Era a pena merecida dele Assim Quem analisa os atos Quem vê as provas Quem ouve as testemunhas Tem muito mais embasamento Para poder opinar O Anderson de Assis Qual é o horário do jogo De sábado Marquinhos 17 horas O Claudio Cavalcante Marquinhos O primeiro jogo do Flamengo Na Libertadores Será que vai passar na Globo Eu sei que o primeiro Do Fluminense vai passar Não Primeiro Como é terça-feira Vai passar na ESPN O primeiro é terça-feira Toda vez que for terça-feira É na ESPN Toda vez que for quarta-feira É na Globo O Clê do Wilson Brito Boa tarde O Júnior Santos Marquinhos Eu já assisti o jogo Com o Anjinho E o Santa Cruz Santa Cruz Eu estava lá na Gávea Nesse dia Na quarta-feira Inclusive conheci o Márcio Que é inscrito aqui no canal Na Flórida Ele também estava lá A gente se conheceu lá E eu estava lá De tarde Onde só ia sair a noite Lá da própria Gávea E a gente estava lá Batendo papo Quando eu vi o Santa Cruz Lá no terraço Lá na loja do Flamengo E aí eu fui lá Me apresentei Perguntei se ele poderia Tirar uma foto comigo Tirou Eu tenho essa foto Então bem bacana O Santa Cruz Muito humilde Todo dia Meio dia E cinco horas da tarde Ele vai lá para a varanda Lá daquela loja do Flamengo Na Gávea Tremular lá A bandeira Rubro A Nataline Ele parecia ser Uma ótima pessoa O Joel Então Marquinhos Eu vi sábado A live Max Marquinhos E o nosso Chapolin E a noite fiquei muito triste Com a notícia Que Deus conforte o coração Pois é rapaz Guadalupe Oliveira Marquinhos No dia Você não fez a live Das 20 e 30 horas Mais tarde Eu tive a notícia Através do canal Bruno Castanho Pois é Eu ia fazer Vocês viram Que eu ia fazer a live Convidei todo mundo Até perguntei Se vocês queriam Que eu fizesse Todo mundo disse Que eu queria Que eu fizesse E eu ia fazer Só que Aí nesse Inteirinho Aí não tinha mais condição A Nataline É sábado agora Não Sábado agora não O Claudio Cavalcante Marquinhos A Federação Carioca Já estimulou a multa Que o Flamengo Vai pagar Sobre o que amigo Multa sobre o que O William Breno Marquinhos Parece que o pulgar Vai ficar de fora Do primeiro jogo Tudo indica Mas parece que Foi feito o exame De imagem E não tem lesão Mas ele está sentindo O Gabriel Josino Para mim o melhor É o Santa Cruz O Abimael Boa tarde Marquinhos Saudações de Cuiabá O Giovani O da Globo Vai transmitir Três jogos do Flamengo E a ESPN Três O Hans Stuck Marquinhos A caixa Muito oportunista Querem lugar em cima Do Flamengo No gazão O Flamengo Já tem outras opções Com o Corinthians A caixa não fez isso Mas mal sabe a caixa Que de um lado Tem o Landim Que é muito experiente Nesse negócio Se a caixa pensar Que vai enrolar o Landim Está enganado O Abimael Like 417 A Solange Barieiro O Max é para pensar E tirar lição Para não julgar o próximo Quando ele pedia ajuda Para comprar seus remédios Os ouvintes o criticavam Duvidavam da sua honestidade E do coquetel de remédios Que ele tomava O Alexandre França Deco falou Que o Max comprou Um carro E nem usufrui Do carro novo Ele também conseguiu Aposentar Também E o Deco disse Não Ele aposentou Está com os três meses No dia que ele se aposentou Ele mandou uma mensagem Para mim Porque ele passou muito tempo Com o processo dele De aposentadoria Parado lá No INSS Mas ele conseguiu Se aposentar Em relação ao carro novo Não sei se era novo Não Porque No sábado passado No sábado passado Ele 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 me disse assim Ah, eu estou só Porque a Patrícia Foi levar o carro Para cuidar da parte elétrica Não sei se era novo Não Agora que ele conseguiu Se aposentar Sim O Hans Stoker Marquinhos Foi infarto fulminante Não sei Hans Stoker Sabe Eu ainda não Conversei com a Patrícia A esposa dele Estou deixando passar Mais uns dois Três dias Para eu poder ligar Para ela E aí eu vou saber Para passar para vocês Porque já disseram Tanta coisa Um mal súbito Um infarto Aí eu Prefiro Esperar um pouquinho Para ver dela Ouvir dela O William Breno Marquinhos Você acompanha A Copa do Nordeste Ontem o Bahia ganhou O Clássico do Vitório Por 2 a 1 Acompanho assim Não sei realmente Quem está entre os quatro Não sei Acompanho só os jogos Jogo bom eu assisto O Gabriel Josino O Santa Cruz Virou flamenguista Quando viu a camisa Do Flamengo na feira Pedia para a mãe dele Comprar Mas ela não tinha dinheiro O Zé Francisco Gil Foi um dos que choraram Mais pelo Max Eles eram irmãos mesmo Moravam na mesma cidade Hans Stoker Marquinhos Quando voltará As lives de membros Rapaz Já a terceira vez Que eu botei a inscrição E ninguém se inscreveu Terceira vez Há 15 dias Eu botei a inscrição E ninguém se inscreveu O João Magalhães Marquinhos Além do Santa Cruz Tem outro senhor De cabelo comprido Que às vezes Andava com ele Você sabe como é O nome dele? Não lembro O Eduardo Gomes Marquinhos Temos que pressionar Os políticos O Claudio Cavalcante Marquinhos A Federação Carioca Mutou o Flamengo Portanto Não Mutou não O Flamengo primeiro Apenas foi indiciado Pelo TJD E vai ser julgado O Flamengo vai lá Se defender Mas não teve multa Nenhuma não Foi o TJD Que indiciou O William Breno Marquinhos Saiu uma notícia Em um canal hoje Que o Gabigol Pode ir para o Palmeiras Todo dia sai essa notícia Mas agora ele não vai Se ele estiver ali Vai ser no final do ano Quando encerrar o contrato A Nataline Você viu triste Marquinhos Deixa eu ver aqui Como é que estão os likes Faltam exatamente 69 likes Para a gente chegar aos 500 Que é a nossa meta inicial Então você que está aí na live Que não deixou o like ainda Para fortalecer o canal Deixa o like aí Para nos ajudar Quando eu estou aqui Marquinhos Posso gerir a live de membro E no pós-jogo Será mais emocionante Não, mas não dá não Porque no pós-jogo Eu tenho que fazer junto Com o pessoal aqui Para o pessoal dar opinião Pode ser que seja No outro dia A gente faz outro pós-jogo Pode ser Mas no dia do pós-jogo Realmente não dá É porque aí Desmistifica muito o canal Tá bom? Porque quando você faz live de bancada Você tem que dar prioridade à bancada Você praticamente Cala o chat O Roberto Caldeira Vai acontecer a mesma coisa do BH E vai renovar por vários anos O Antônio Andrato Vamos amigos amassar o like E assim apoiar o canal Vamos lá pessoal Vamos chegar nos 500 likes aí Para ajudar o canal A ter um engajamento bom O Matheus Felipe Boa tarde nação Boa tarde Marquinho Grande Matheus Seja muito bem-vindo aqui ao canal É isso aí Deixa eu ver quem vem agora Na nossa pesquisa O Bolívar Continua como sendo O time mais Mais difícil para o Flamengo Depois vem o Milionários E depois o Palestino O Eric Ferreira Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde O William Breno Marquinho Sua live com o Deco Nas quintas-feiras É hoje Mas hoje eu não vou poder participar Eu vou ter um compromisso Inclusive já o avisei E ele já recebeu a mensagem Já confirmou Eu não vou poder estar lá Hoje deve estar lá O Deco André André Rocha E o Veiga Do Veiga O Anderson Veiga Do Veiga Deve estar lá com o Deco Hoje na quinta-feira Era para mim estar lá hoje Mas realmente Eu tenho um compromisso O Hans Estouca Marquinhos O Diniz Deu coletivo E justificou a derrota Para o Flamengo Alegando que nem sempre vai ganhar Que a discrepância é muito grande De orçamento O Flamengo tem grana Para contatar o Dela Cruz O José Carlos Alves Do Santos Boa tarde Marquinho Boa tarde meu amigo Seja muito bem-vindo aqui Ao canal Vamos ver pessoal O YouTube ficou lentinho Agora o Claudio Cavalcante Marquinho sua live com o Valim E o Almir O Amir Somoge Vai ser quando sobre o balanço Tem que primeiro o balanço sair O balanço não saiu ainda Enquanto o balanço não sair A gente não pode Nesse momento Convidá-los Porque a gente não sabe Quando é que vai sair o balanço Eu acho que ele está quentinho Para sair O Matheus Felipe Vai ser muito triste Nossas manhãs Sem o Domínio Rubro Negro William Breno Marquinho você vai assistir O jogo da Seleção Brasileira Sábado e Terça Depende do horário Sábado é que horas Sábado é que horas É o jogo Porque tem o jogo Flamengo 5 Depois tem a live Do pós-jogo Depende de que horas O Alexandre França Meu like já foi dado Marquinho Se pudesse Daria o like 50 vezes Eu apertava Muito obrigado Meu amigo O Hansestou Que Marquinho Valim Será candidato Eu torço por ele Não sei Ontem A coluna do Flá Publicou Uma situação De que ele seria O candidato da oposição Ele negou no Twitter Ele de pronto Negou que naquele momento Ainda não tinha nada não O Sidney Augusto Que é membro do canal Marquinho você viu Que vai ter proposta Para mim João Gomes no Manchester Sim 40 milhões Não Quanto é 40 milhões de euros Parece que é 40 milhões de euros O Márcio Ferreira Boa tarde Marquinhos A imprensa Quase todos estão falando Que o Flá Faz 18 pontos Na Libertadores Não pode cair Não Isso aí é Jogando Coisa ruim Para a gente O Rondinieri Souza As contratações Do meio do ano Serão pagas Ano que vem Depende Depende do acordo Né Às vezes Você bota uma parcela No ano Que você está comprando William Breno Você daria uma chance Para o Bandeira novamente? Não Não daria Nem para o Bandeira E nem para o Landim Depois que terminar Essa gestão dele Para mim Tem que ter Gente nova Por isso que eu sempre Fui a favor De Eu fui contra Três anos Com reeleição Para mim Tinha que ser Quatro anos Sem reeleição A cada quatro anos A gente teria Um presidente novo Né Eu sou contra Bandeira E sou contra o Landim Novamente O Eduardo Agora só vai ter Uma nave por dia Marquinhos Não Vai ter Eu vou fazer De noite também Só que hoje Como é o dia Que eu vou para o Deco Hoje eu vou ter Um compromisso Não vou para o Deco Né Mas Os outros dias A gente faz A live Cinco E as lives Oito e meia Né Amanhã é sexta-feira Não sei se eu vou fazer Meu pai ainda está um pouquinho Debilitado Não sei se a gente vai sair amanhã Se ele tiver melhorzinho Eu convidá-lo Eu convidá-lo e ele topar Nós vamos Eu farei uma Se não Farei duas O Antônio Márcio Boa noite Marquinhos O Gleison Cavalho Boa noite Marquinhos Procede a informação Que o Vasquinho demitiu Procede O Eduardo Marquinhos Ação é verdade Que você é o rei da informação Isso Não sei quem foi Que começou a falar isso Foi algum dos meninos Ou foi Ou foi o O Max Ou foi o Custódio Ou foi o André Dias Não sei quem foi Ou o Filipe Fontoura Eu não sei Algum desses amigos Foi que começou Com essa história Não lembro quem foi Sinceramente eu não lembro O Pedro Silva O Flamengo Vai fazer 18 pontos Assim como fez No ano passado No ano passado Nós fizemos 18 não Pedro No ano passado Nós estreamos Perdendo pro Alcas Lembra não Empatando com o Nublense O Antônio Márcio O Alexandre Matos Aguentou um pouco No Vasquinho Já pediu demissão Não Ele não pediu demissão Ele foi demitido Tu acha que ele é Beste de pedir demissão Aonde Ele foi Ele foi demitido O Eduardo então A final do Campeonato Caroca Vai ser no dia seguinte Ao meu aniversário Não Ainda não está certo O meu amigo Eduardo O Flamengo A princípio Está marcado Pro dia 7 Mas o Flamengo Está tentando Trazer pro dia 6 Ainda não está certo não O Fredão Boa noite Marquinhos O Cláudio Cavalcante Marquinhos O futebol feminino Do Flamengo Está mal E eu acho Que esse treinador Deixa muito espaço Dois jogos Duas derrotas Né pessoal A gente que tinha Uma expectativa danada Pelas contratações Que foi Foram feitas E está decepcionando O William Breno Martins Eu não entendi Seu inscrito Falou que o Palmeiras Tem mais títulos Que o Flamengo No Campeonato Brasileiro Pois é Porque o Eduardo Ele é Ele é um flamenguista Diferente Ele aceita Ele aceita tudo Ele aceita tudo que Botam pra ele Até a dizer Que o Palmeiras Tem 12 títulos E o Flamengo Só 8 Ele aceita Não sei Que tipo de flamenguista Porque todo mundo Sabe que o Palmeiras Tem o mesmo número De títulos De campeonato brasileiro Que o Flamengo Ele ganhou 4 títulos De mão beijada Do ex-presidente Marco Paulo Del Nero Que é torcedor do Palmeiras O William Breno Jogo do Brasil Sábado Dizesse Ali no mesmo horário Do Flamengo Ai não É agora Desculpa É agora Ah vou assistir sim Vou assistir Sem problema O Eduardo Souza É o Marquinhos Que se confundiu Desse Que são 8 William Mas me confundi não Eduardo Oxê Sou rubro negro Meu amigo Me confundi coisa nenhuma Tu acha que eu vou me confundir Que o Flamengo Quantos títulos o Flamengo tem O Flamengo tem 8 E seu Palmeiras tem 8 Mas o Palmeiras Ganhou 4 títulos De mão beijada Que nem brasileiro era Vai estudar Eduardo Vai estudar Rapaz Tu é que não sabe Tu é que não sabe Palmeiras nunca tem 12 títulos Não Tem na boca deles lá Mas nunca ganhou 12 brasileiros Faz aí de 71 pra cá Que é quando começou o brasileiro Quantos títulos o Palmeiras tem De 71 pra cá Vê se dá 12 O Márcio Ferreira Marquinhos Acho que se o Gabigol não renovar Ele vai pra Arábia jogar no time do JJ Pessoal Não adianta a gente ficar aqui conjecturando Né Isso a gente só vai ter certeza Quando for no final do ano Quando vencer o contrato O Digão Rumbro Negro Boa noite Marquinhos Amigo do chat O Eduardo ficou com 12 O Rondinieri Temos que estrear com o pé direito Na Libertadores O Rondinieri O Palmeiras ganhou Copas e não campeonato Justamente O Marquinhos Que Deus possa confortar a família do Marquinhos Sem dúvida nenhuma O Márcio Ferreira O Jogo do Brasil é sábado O Santos O Tito do Palmeiras foi pro Fax Justamente Será que o Eduardo Tão inteligente Tão inteligente Não sabe disso Me causa muito estranho Parece que é coisa que Diante Né pessoal O Jorginho Camaral Os quatro títulos a mais Que o Palmeiras fala Em tem São jogos de computador O Pedro Silva Se o Atlético Mineiro É campeão de 37 Jogando contra a Marinha Aqui Dos campos de Goitacás O Palmeiras também é campeão Pelo Fax Pois é Mas Campeonato Brasileiro Vocês viram que há dois anos atrás Mas a CBF comemorou Os 50 anos do Campeonato Brasileiro De 50 anos pra cá Olhe quantos títulos o Palmeiras tem Ver se ele tem 12 O Antônio Márcio Marquinhos O Flazueiro Está acompanhando a seleção E a Leila faz parte da comissão Ele entrevistou Ela Cravou o Gabi no Palmeiras Não pessoal Ele não cravou o Gabi no Palmeiras Ela não cravou o Gabi no Palmeiras não Eu vi a postagem do Flazueiro Lá no Twitter O que ela disse foi Quem é que não gosta de ter Qual é o time que não gostaria De ter o Gabigol Foi isso que ela disse Não cravou nada de Gabigol no Palmeiras O Eduardo Eu não entendo essa história Mano Foi o que vi sair Quando o Palmeiras foi campeão No ano passado Pois então Entenda a história Do futebol brasileiro Vá saber Que o Campeonato Brasileiro Começou em 1971 Aí você vem Com todos os títulos E aí você conta Quantos títulos o Palmeiras tem E quantos títulos o Flamengo tem Aí antes de você ficar Falando coisa que não existe O Cleiton Desculpa lá Mas Desculpa lá Mas esse Eduardo é fake Certeza O Eduardo agora Que eu estou sabendo Dessa polêmica Pelo amor de Deus Eduardo Pelo amor de Deus Que tu está sabendo disso agora O Digão Eu não sei se já foi abordado aqui Mas parece que o Manchinari Está afim do João Gomes O Flamengo tem direito A 10% do valor E o mecanismo De solidariedade Tem 10% do valor Da venda sim William Breno Marquinhos Provavelmente O Igor Jesus Será titular no sábado Provavelmente Ele é quem está Entrando no lugar Então acho que o Tite Vai usar a meritocracia O Márcio Pereira Você assistir o jogo Do Brasil Por causa dos crias E é contra a Inglaterra Pois é É contra a Inglaterra Eu vou torcer muito Pelos crias O Jorginho Camarada Daqui a pouco Esse antiflamenguista Vai dizer que o Palmeiras É campeão mundial Vai estudar a história Do futebol Ou então dizer que o esporte É campeão de 87 O Digão Vinicão E Lucas Paquetá Estamos sendo pretendidos Por equipes maiores O Eduardo Souza Tinha saído no Globo Esporte Que o Flamengo Tentou dividir o título Campeão Brasileiro de 87 E que o esporte Ah Eduardo Pelo amor Tu não sabe nada Da história do Flamengo Não amigo Me desculpa O Pedro Silva Ah esse Eduardo Fica tirando o sarro Com o Marquinhos O Anderson de Assis Essa história de Gabigol No Palmeiras É igual o BH no Palmeiras Tudo pro Flamengo Renovar logo com o Flamengo A verdade só no final do ano O Eduardo Souza Mas eu não entendo sobre isso Você viu Mas tu entende de tudo Pois procura se informar Vai ler Vai aprender Sobre o Campeonato Brasileiro Depois tu fica falando Fala as corras Que tu não sabe William Breno e Marquinhos Estão dizendo Em alguns canais O possível retorno do Renier Para o Flamengo O canal do Renato Maurício Prado Vamos ver Renier não jogou nada na Europa O Edilson Sari Aí vai querer vir pra cá Ganhando salada da Europa Vale a pena? Vale a pena Aí é o que eu pergunto O Edilson Sari Marquinhos me tirou Uma dúvida Clássico dos milhões É Flamengo ou Flamengo Milionários? Era Flamengo Agora é Flamengo Milionário O jogo da Libertadores É o bilionário Quanto o milionário O Matheus Felipe Só vou assistir Por causa dos crias E por causa do Bellingham O Jean Flamengo 87 é do Megão Claudio Cavalcante Marquinhos O primeiro jogo Mando do Nova Iguaçu Será Marquinhos Que o Nova Iguaçu Vai liberar os ingressos Para torcedores Claro pessoal O Nova Iguaçu Está de olho na renda Claro que vai Claro que vai O Edilson Sari Marquinhos Você conhece aí Na sua terra Algum padre flamenguista? Conheço Conheço sim O Alexandre França Tarsa Brasil Não é brasileirão Torneio Robertão Não é campeonato brasileiro O Joelinton Alves Não entendo O cara está na live Do Flamengo E só fala de Palmeiras Me perdoa Marquinhos O Palmeiras Que se lasque O Marquinhos Você queria informar Se esse plazueiro Tem problema de audição? Talvez pensa Que os ouvintes Sejam surdos O cara fala muito alto Desenvolvido É o jeito dele Às vezes A pessoa fala alto Porque tem problema De audição É verdade O Eduardo Palmeiras Tinha oito E ganhou mais quatro De 2016 pra cá Aí ficou com doze Saiu no Globo Esporte Não sou o que estou falando Tá bom Eduardo Encerrado o assunto Fica aí com os doze Títulos do teu Palmeiras William Breno Marquinhos Quais os times brasileiros Tiveram as piores logísticas Na Libertadores Ih rapaz Não tem como saber não Tem muita logística ruim Muita O Anderson Não sei se você Não sei se já falou do Gabriel Mas se Gabriel quiser ir Para o Palmeiras Que vá O Flamengo É muito maior Do que ele fique aqui Quem quer Justamente pessoal Ninguém manda Na vontade de ninguém Quem quiser ir Qual é o problema O Pedro Silva O Flamengo Bem que podia Dar esse título De 87 Para o Esporte Eles ficariam felizes O Digão Rubenegro 87 é do Flamengo A seleção brasileira Tétracampeia em 94 Tinha quatro jogadores Desse time E tinha Quantos do Esporte O Eduardo Souza Mas esses títulos polêmicos São antigos Eu realmente não entendo Foi aí uma notícia Que eu vi Roberto Caldeira Marquinhos Foi o Del Nero Que deu esses quatro títulos Foi o Marco O Paulo Del Nero O Verdão O Antônio O Nato Bom, eu quero deixar aqui Minhas sinceras homenagens Ao nosso amigo Max Oliveira E pedindo a Deus Que conforte Suas esposas e familiares Vá com Deus Marco Você foi um grande Rubro Negro Verdade Assina embaixo José Francisco Dima Até o velho Leo Batista De vez em quando Também vem com essas Lorotas no Globo Esporte De que o Porco Tem doze títulos O William Breno Marquinhos Aleira está com moral É a chefe da delegação Da seleção brasileira masculina É, pessoal O Landin Na última Copa América Antes dessa que vai ser realizada Foi o chefe da delegação também O Ellington Santos Boa tarde, Marquinhos Capa de vídeo Do Mauro Santana Ezequiel Barco No Mengão Ezequiel Barco Não vem agora, pessoal Se vier Ezequiel Barco Para o Flamengo É só depois do dia 10 de julho Aí vocês Nada contra o meu amigo Mauro Santana, não Mas Vocês é que tem que avaliar Esse tipo de informação Vai vir agora? Não Vai vir agora só Jogadores que estão Disputando os estaduais O Ezequiel Barco Está disputando o estadual? Não está Então não vem agora, né, pessoal O Cláudio Cavalcante Para contratar o Renier Prefiro dar oportunidade A loja no time principal O Anderson Tem alguma notícia Do estádio, Marquinhos? Zero, né? A notícia é que Hoje saiu a entrevista Do presidente da Caixa O Carlos Vieira Para um portal Chamado Poder 360 Onde ele diz Que as conversas Com o Flamengo Pelo estádio Estão apenas São apenas embrionárias Então quer dizer Está no início O Pablo Fla Ótima tarde Grande Marquinhos Saudações O nego arrumou Outro xarope Para ficar perturbando Suas lives Todo dia O William Breno O que você acha Do jogador Montiel Marquinhos? É um bom jogador Mas eu acho O preço dele Muito caro Para esse bom jogador O Sonsales Grande perda Do nosso saudoso Marquinhos Marquinhos Mande um alô Para Ouro e Curi No Pernambuco Um alô todo especial Para Ouro e Curi No Pernambuco Que em especial Para o Sonsales É uma perda Muito mais do que Sentida, né Meu amigo? Wellington Like 486 O Marco Antônio Santos Não dá para entender A folha No Nova Iguaçu É de 450 mil O Flamengo Paga um milhão e meio A boneca de posto Davi Luiz Maior enganou Ou se tivesse verba na cara Pedir a rescisão Vampiro do Flamengo O José Henrique Marquinhos Sem jogo do Flamengo É ruim Ainda bem que tem você Para a gente assistir Parabéns O Rondinero e o Rubro Negos Não se incomodem Com 87 Nós sabemos o nosso tamanho O Roberto Caldeira Eu tentaria manter o Lohan Pelo menos um ano É difícil, viu pessoal? É difícil você manter Um garoto desse, né? É difícil Há muita coisa envolvida A família Aos procuradores Há o próprio atleta Que fica deslumbrado Em jogar numa Premier League, né? É muito difícil Você convencer um jogador A ser negociado E ficar aqui O Lourisvaldo Jesus A metade dos títulos Pergunta se o Hendrick Que vai completar 18 anos Agora no meio do ano Ele vai ficar no Palmeiras? Se ele quer ficar até o fim do ano? Quer nada Ele quer estar lá no Real Madrid O Aguinaldo Viano O Eduardo É a verdadeira nota de 3 O Claudio Cavalcante Marquinhos O Santa Cruz Não vai disputar Nenhum campeonato esse ano Ainda acabou o ano Pro Santinho Ih, rapaz Fernando Tourinho Chegando no trabalho E deixando o like Pra distrair um pouco O predestinado Marquinhos Não vi firmeza Na fala do presidente da Caixa Se quer mesmo fazer o estádio Tinha que partir Pra outro terreno Pessoal Isso é negociação Negociação Você avança um pouquinho Aqui Para que avança ali É assim O Lázaro Flacre Foi na seleção Que o Landim Conheceu o trabalho do Tite Sim, foi O Eduardo Costa Marquinhos Dá um salve Pra Beato Flamenguista Um salve todo especial Pro Beato Flamenguista O William Breno Atualiza sobre o caso Do ex-jogador Marinho Marquinhos Ele está instável Não, nunca mais saiu Notícia do Marinho É sinal de que está bem Né, pessoal Se tivesse alguma notícia ruim Notícia ruim Se espalha rápido Né Então eu acho que ele está bem sim O Leonardo Carlos Marquinhos Eu estava na live da sua Com o Chapolin do Marques Que ótimo O Zé Ferreira Boa noite Marquinhos Minhas amanhãs São mais tristes Do que falta faz o Marques Vocês eram uma grande dupla Melhores na cobertura do Flamengo Valeu O Claudio Cavalcante Marquinhos Você viu a live Do João Guilherme Com o presidente Não, vou procurar ver O Antônio Márcio O Palmeiras Só tem título arranjado Assim como o Mundial de 51 O Valvieira Marquinhos Eu acho difícil O Gabriel ir para o Palmeiras Porque lá tem comando Ele gosta da balada O Marco Antônio O Flamengo Tem que começar a fazer O planejamento Para a janela de meio de ano Michael Michael E Claudinho Ficaríamos imbatíveis O Digão O Flamengo Na Europa Está sendo reconhecido Como um excelente clube formador Comprar jogador nosso É garantir de sucesso Pode ter certeza Pode ter certeza A diabinha sem calcinha Porque o campeão E o vice do brasileiro De 86 Bangu e Curitiba Não jogaram o campeonato Que o Flamengo Jogou em 87 Porque em 87 A CBF disse Que não tinha condições De realizar o campeonato brasileiro E aí os grandes clubes Do futebol brasileiro Criaram o clube dos 13 E aí resolveram fazer A A Como foi que ele chamava Era o grupo verde O grupo amarelo A série A e a série B E o Bangu e o Curitiba Não estavam Foi só por isso O Jean Flá A negociação é simples Não tem que mostrar Que o produto é o melhor Senão a caixa aumenta o preço O Fernando Tourinho Meus sinceros sentimentos Marquinhos Amigos e familiares O Juliano Torres Leira Pereira Está com prestígio Junto da CBF Chefe da delegação Isso pode ser ruim Para o Flamengo Não acho não William Breno Marquinhos Mas o Palmeiras Não tem dinheiro Para comprar E manter o Gabigol Tem pessoal Tem sim Tem Pode ser O Dudu Ganha mais Do que o Gabigol O Dudu Ganha mais Do que o Gabigol O Cláudio Cruz Marquinhos Cadê Minhas Rainhas Marisete Marisete Não chegaram hoje A Francinelli Viegas Lá de São Luiz A Francinelli Adicionei lá No Instagram Se eu não estou enganado Não foi Um abraço para você E para todos os rubro-negros De São Luís Do Maranhão O Joaquim Neto Está a imprensa de São Paulo O que é porque Que é o Gabigol Assine No meio do ano O Jean Flá Exatamente Marquinhos Verde Série E Amarelo Mas era um nomezinho Não era Grupo Amarelo Não Era Bloco Amarelo Não Como era rapaz Módulo Verde Módulo Amarelo Era isso Pedrinho Boa noite a todos Zé Ferreira Só faltam a Libertadores Femininos Para termos todos a Libertadores Na categoria O Predestinado O Lorra é o próximo Que vão doar Para a Europa Por migalha Pode esperar O Eduardo Costa O que só dá Flá Estamos oito Escutando a live Manda um salve Valeu O que só dá Flá Estamos oito Valeu Minha amiga Eduardo O Alexandre França Módulo Isso mesmo Módulo Amarelo E Módulo Verde O Jean Módulo Verde Série A Módulo Amarelo Série B Era isso aí mesmo É isso aí Então vamos lá pessoal Vamos lá Ainda temos aqui Muito obrigado Já passamos dos 500 likes Já passamos dos 500 likes O Cláudio Cavalcante Marquinhos 87 Os clubes dos 13 Fundaram a Companhão Justamente Foram os clubes dos 13 Que organizaram a Companhão Edilson Salles Marquinhos era Módulo Verde Amarelo E branco Aí tinha o branco também O Antônio Clássio Um abraço Marquinhos aqui De Antônio de Brasil Um abraço pra você Meu amigo Irian Breno Marquinhos o que você acha De alguns jogos Com torcidas únicas Como está acontecendo Eu acho horrível Tem que ter as duas torcidas Pessoal Torcidas únicas É sem sal Para o futebol O Pedrinho Flamengo Pegou um bom grupo Rondinero e Souza Marquinhos se for Para gastar 3 milhões De reais por mês E um jogador Que seja um bom jogador europeu O que você acha Eu também acho Acho que o Gabriel Deveria renovar Por uns dois anos Com o mesmo salário Que ele está Agora E aí colocam a cláusula Se ele conseguir Tal performance E dar um prêmio Para ele Por produtividade Aí sim Mas no momento Que ele vive Que não é bom A gente tem que ter A consciência De que não está bem E é isso que precisa O predestinado Marquinhos E o Josa Vem quando na sua Papai me esqueci De mandar mensagem Para o Josa Vou combinar com ele Vou mandar hoje O Josa nunca me disse um não Nunca me disse um não Gente muito fina comigo Sempre que eu convidei De pronto Ele atendeu De pronto Ele gosta até Ele fala até Comenta que Ele gosta muito Porque eu convido Com muita antecedência Eu não deixo Para convidar em cima da hora Por isso que ele Às vezes não me dá Ou não Porque eu convido Mesmo quando tem Antecedência E dá tempo Ele se programar O Gustavo Boa noite pessoal Marquinhos Você acha que o Gabigol Vai para o Palmeiras? Não sei Então tem que esperar Em junho Em julho Ele pode assinar Um pré-contrato Em dezembro termina O Flamengo Vai fazer proposta De renovação Para ele William Breno Marquinhos Qual seria a melhor punição Para as torcidas organizadas Que bagunçam E fazem coisas Coisas erradas Nos estádios Encerrar a torcida Encerra Juridicamente encerra O Adilson Saldado Vê se esqueceu De deixar o seu like Com o Antério Figueiredo Boa tarde Marquinhos É todo chato Consegui voltar a live O Cláudio Cruz Adilson Saldado Adilson Boa noite Marquinhos Façam a melhor notícia Domingão O predestinado José entende muito De futebol Sabe muito Sabe tudo O Digão José Navalny Fez um vídeo Analisando o grupo Do Flamengo Na Libertadores O Cláudio Cruz Adilson Saldado Viano Eduardo Souza Eu para o Flamengo Ter vencido todos os jogos Era para o Flamengo Ter vencido todos os jogos Da Libertadores de 22 Mas teve um gol irregulado Do Tajeres Que foi validado E o Ilhanão Ainda marcou um gol Contra É verdade Se tivesse VAR Agora tem VAR Em toda a fase de grupo Que maravilha Mas naquela Libertador de 22 Só tinha VAR A partir das semifinais E se tivesse VAR Naquela partida Contra o Tajeres O gol do Tajeres Teria sido invalidado Porque estava irregular O Edilson Saldado Marquinhos O operário Foi campeão Do módulo branco O Antônio Norado Adilson Salve Boa noite O João Pantarinho O like 528 O Adilson Salve Cláudio Cruz Boa noite amigo O Carlos Antônio O José Nova Está fazendo live Sobre a guerra da Ucrânia O Cláudio Cruz Antônio Norado Boa noite O Gustavo Acho que o Gabi Deve muito ao Flamengo Graças ao Flamengo Ele alcançou o patamar Que ele tem hoje O João Filho Todo jogador do Flamengo Vai para o Palmeiras Mas ninguém estreia Justamente Por que será O Adilson Seja membro do canal Do Marquinhos Flá Assunção Antônio Norado Cláudio Cruz Boa noite amigo Wellington Santos Marquinhos Uma ideia Por que vocês youtubers Não fazem uma live Dos amigos No canal do Max Para homenageá-lo Vou ver né pessoal Tem que ser um pouquinho Mais para frente Está muito recente Seria machucar demais A Patrícia Deixa a coisa se acalmar Que a gente vê Como é que faz isso O predestinado Marquinhos Na real Você acha que foi Pênalti no Rafinha Contra o Emelec Rapaz Tem hora que eu acho Que foi Tem hora que eu acho Que não foi O Antero Figueiredo Marquinhos Meus sentimentos a todos Da família do Max Vi um pouco da live De vocês naquele feriado Fiquei sabendo Da triste notícia Pelo Fernando Gil O Adilson Salve Antônio Norato Valeu meu amigo Antelli Valeu meu amigo Adilson Pela ajuda que dá O canal Mas vamos lá Vamos continuar aqui O João Pantarinho Marquinhos Faltam exatamente Dezessete minutos Para a gente encerrar Marquinhos Eles falam que o caso Robinho é coletivo Porque ele Só ele vai preso Não Tem outros condenados Aí já O Val Vieira Marquinhos Cadê o goleiro Santos Ele era bom Mas não está nem sendo Titular no Fortaleza Ele está no banco Aqui no Fortaleza O Voivoda Ele usa a meritocracia O Voivoda O Gustavo Eu realmente não acredito Que ele vá Para mim Isso pode ser cavado De empresário Pode ser a mesma coisa Que fizeram com o Bruno Henrique Fizeram para o Flamengo Aumentar o salário E não tinha a mínima Possibilidade dele ir O predestinado Eu acho que não foi Cacacá Mas não temos que culpar Que o Pitanga deu Sagrada nação Deus abençoe Toda nação Robro-negra Deus abençoe Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê O Gideoni Silva Marquinhos Fiquei muito triste Pelo Marques Ele é gente boa Muito Adiós Meus pesos A todos os familiares O Marques Oliveira Era um grande amigo Muito grande amigo Vamos lá Deixa eu ver os likes Aqui pessoal Já somos 536 likes E na enquete O Bolívar Está como principal Adversário do Flamengo No grupo O Alexandre França O Palmeiras Deveria contratar O Robinho E o Daniel Alves O Roberto Cadeira Renovar só por 2 anos Está bom tamanho Com o Gabi O Edardo Souza Chuva forte no Rio de Janeiro Tem uma promessa De tempestade no Rio Nesses 3 dias próximos Sexta, sábado e domingo O Digão Marquinhos Você acha que o Flamengo Precisa contratar Um ponta-direita? Ah sim Né pessoal A gente viu O Lohan jogando Na Libertadores Sub-20 Será que não daria certo? A minha única restrição Em relação ao Lohan É por conta da recomposição Será que ele ia recompor Como o Luiz Araújo recompõe? O Anderson A gente sabe que Dali pra frente Ele tem qualidade Mas recompondo Ele recomporia? O Anderson O Gabriel sempre precisou De umas 4 a 5 chances Para fazer um gol Antério Figueiredo Da noite De noite eu estava procurando Pela sua live E encontrei um vídeo De 42 minutos E Fernando Gil Estava consternado Pois fizeram a cobertura Do jogo do Flamengo Em Fusinho sábado O Edilson Marquinhos Você comprou essa camisa Belíssima do consulado? Não, ganhei Ganhei do meu amigo Dedéco Né? Eu tenho mais duas Do Da Embaixada Flamendoro Mas aí eu comprei Essa aqui eu ganhei O Rondinere Quantas vezes o Flamengo Foi prejudicado na Libertadores? Eu respondo muitas E esse massagista Não vê isso O Haroldo Oliveira Minha energia elétrica Vascou O Digão Rubenegro Bruno Henrique Jogando por ali Não deu muito certo Não está dando, né? É melhor O Tite Deixar o Bruno Henrique Na esquerda E botar o Cebolinha Na direita O Adilson Faltam 63 likes Para chegar aos 600 O predestinado Marquinhos O que você O que você acha Do Montiel Estão falando Que o cara é bague O Montiel é um bom jogador Eu acho que só não vale O preço que estão querendo Mas que ele é um bom jogador É O diabinho Sem calcinha Você não acha estranho O atual campeão da Série A Ter que jogar a Série B Do outro ano? É estranho, pessoal Mas naquele momento O futebol brasileiro ia parar A CBF não tinha condição De fazer o campeonato brasileiro O Adilson Soldado Vê se esqueceu De deixar os seus likes Para ajudar o canal do Marquinhos O Adilson Soldado Marquinhos O Luiz Araújo Em jogo grande Acila muito Só se destaca Em jogo pequeno O Eduardo Souza Cara, ele é bague Mas já teve bons momentos Na carreira Zé Ferreira Marquinhos Quem você acha Que vem do mercado brasileiro Para o Flamengo Quem você contrataria? Cara Não tenho nem a mínima ideia De quem seria esse reforço Que está disputando os estaduais Sinceramente William Breno Marquinhos Sua opinião Como advogado Sobre a liberdade provisória Do Dani Alves Pessoal É A gente tem que ver A legislação Se a legislação Permite isso E eu acho que permite Porque é a justiça Que concedeu Aí você tem que reformar As leis Não adianta A gente ficar criticando Se a lei do país Lá permite O Eduardo Luiz Araújo É bague Eu fui totalmente Contra a contratação dele O Aguinaldo Viana Marquinhos O Gabriel estava quieto E o marketing dele Voltou a mandar Fazer besteira O maior assessorado Deve ser amigo Não profissional E sério O Jean Flamengo Maurício do Inter Seria uma boa Bom jogador É novo É bom jogador É bom Mas o Flamengo Não vai pagar 14 milhões de euros Que o Inter quer Pelo Maurício O Adilson Marquinhos Por que não convida A Leilê do canal Visão Já fizemos várias Várias Porque a Leilê A Leilê parece que Por conta da religião dela Ela não pode participar Numas certos horários E bate justamente Aqui com a minha horária Ela já me convidou muito Para ir na live dela Mas sempre Às 11h30 da manhã E 11h30 eu estou trabalhando Mas ela Eu já convidei também Ela para vir Mas ela disse Que tem Parece que tem um negócio Com a religião dela Que não permite Ela fazer live nessas horas Não sei Não tenho bem certeza Onde ele não contrataria Ninguém do estadual William Breno Você acha o Lautaro Um bom atacante? Muito bom O Lautaro Martins? Muito bom O predestinado Xandinho Novo Iguaçu Bom jogador Só não sei se jogaria No Flamengo O Marcos Boa noite Marquinhos Eu tomei um susto Quando vi a notícia Que o Marcos tinha morrido Eu estou muito triste Parece que ele é alguém da família O José Ferreira Em 2000 As três visões jogaram Na Série A Não foi Marquinhos São Caetano Malu Tron E Paraná O Antério Figueiredo Antigamente eu ficava chateado Com os erros de arbitragem Mas já não estou nem aí Pois todos os hábitos Estão certo e erros Então temos que fazer Nossa parte dentro de campo O Edardo Souza Xandinho Jogou muita temporada Na Olaria O Cláudio Cruz Adilson Dado que acho Você viu naquele dia Que não falou comigo Deixa eu ver Quem vem agora Vamos lá Estamos aí A 12 minutos Da gente encerrar Aqui a live Deixa eu beber Um pouquinho O Digão Roubo-Nego Presidente da Cascão Federal Concedeu entrevista Ao Portal Poder 360 Na ocasião Falou sobre o interesse Do Flamengo No terreno do Gazão Verdade O Adilson Ele gosta muito Do senhor Do senhor Quem é o senhor? Esse aqui de cima? Não E eu gosto Da Lele também A Lele é minha amiga Já participamos De muita live junto Pena que os horários Não estão dando certo Mas a Lele é uma fera Se inscrevam lá Se inscrevam lá No canal Visão Roubo-Nego Na Letícia O Edilson Salles E essa água é batizada Não rapaz O Eduardo Souza O Santos No dia que Quando você me vê Fazendo live Pode ter certeza Que eu não botei Uma gota de álcool Na minha boca E quando eu falo álcool Eu falo cerveja Porque é a única bebida Que eu bebo Então pode ter certeza O Gideoni Marquinhos O Basquete do Flamengo Joga hoje Joga um jogão Oito horas da noite Vou perder esse jogo Oito horas da noite Contra o Franca Lá em Franca Com transmissão Da ESPN Não Com transmissão Do Sport TV Do Sport TV O Rivelino Carvalho Boa noite Marquinhos É muito triste ficar assim Assistir a live do Marquinhos Um dia antes dele falecer Eu falei com ele E você estava na live dele Pois é O Adilson Vê se esqueceu De deixar o like O William Breno Marquinhos Você poderia convidar A Simone também Simone já veio aqui Como convidado Mas posso convidar A Simone é minha amiga Minha conterrânea Lá do Piauí também Moro em Manaus Maré do Piauí O Sonsales Luiz Araújo Não é bagulho Tem que colocar A BH na esquerda E colocar A Cibolinha na direita Ou o Gabi na direita O Antero Figueiredo Pois é Marquinhos O Dudu do Palmeiras Pode ganhar o que ganha E tudo bem Mas o Flamengo Já não pode pagar O salário do Gabigol Que está tudo errado Mas o Dudu Ganha muito mais Do que o Gabriel O Rondinelli O basquete Passa onde? No Sport TV O Edilson Salles Marquinhos Gosto muito desse canal Tem partes engraçadas A série e outras Que deixam a gente viajando O Eduardo Souto Também não consigo entender Porque foram vários caras Que fizeram aquilo com a mulher E só o Rominho Que vai O Digão Rubro-Nego Coitado do goleiro Santos Esse é um chama-gol Ele está no banco de reserva Do Fortaleza Está no banco de reserva Do Fortaleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver quem vem Estamos já quase nos finalmentes Para que a gente possa Dar números finais Aqui a nossa live Vai sair um vídeo amanhã À seis da manhã Já está quase prontinho Já está aqui escrito Falta algum detalhe O Edilson Salles Quem do Palmeiras Seria titular no nosso Mengão? Quem do Palmeiras Seria titular? O Mike lateral direito Não? O Mike lateral Quem é Simone? Simone Rosado Rapaz O Digão Rubro-Nego Flamengo Este ano não está sofrendo Nem finalizações Que dirá gols É verdade O Fluminense Não deu um chute No gol do Flamengo Nos dois jogos Não é isso? O Eduardo Souza Zé Rafael Zé Rafael Zé Rafael Vai jogar no lugar de quem? Do Pugal Do Dela Cruz De volta para o PS2 Um esquizinho Para lavar o faz Queria gostar Queria gostar Porque é uma bebida Que às vezes que eu tomo Não me dá uma ressaca de nada O Márcio Gonçalves Fala Marquinhos Notícias da família do Márcio Eu ainda não tenho Porque eu estou deixando Passar um tempinho Para ligar para a Patrícia Ainda está muito recente Eles estão lá Vivenciando as coisas Lá de dentro da casa Do Marco Que tudo lembra ele Então Deixa a poeira sentar Deixa elas se equilibrarem Estão só as duas lá Então A gente depois Vai manter um contato com ela Saber se estão precisando De alguma coisa Que é que a gente pode ajudar Para depois Eu passo para vocês Mas nesse momento Eu realmente estou dando um tempo Zé Reginaldo Soube por um amigo Que o nosso amigo Marcos faleceu É verdade Zé Reginaldo O Eduardo Souza Também conhecido como Trem O Edson Sard Marquinhos gostei Você triturou o boné Tinturou o boné Não tinturei não O predestinado Ele está ficando Vé de usar mesmo Mas não tinturei não Os caras reclamam Dos jogadores de hoje Não torceriam para o Flamengo Na época das vacas Não torceria eu mesmo Essa torcida não combina Com aquele Flamengo Daquela época O Edu Sardo Quem é essa diabinha Sem calcinho De volta para o PS2 O Santos com a defesa Este ano A fazer o nome dele O Antério Figueiredo Marquinhos Quando aparecer alguém Com uma dúvida Sobre o brasileiro de 87 Manda perguntar Ao Renato Portaluppi Pois segundo o nosso Hídro maior Zico Praticamente o Renato Quase ganhou sozinho O Gaúcho Quase sozinho O Raimundo Rodrigues Boa noite Marquinhos Muita chuva aqui Em Flecheirinha no Ceará Abraço para você Tudo bem Que bom né Que aí no interior do Ceará Está chovendo E um abraço aí Para os rugos negros De Flecheirinha Márcio Gonçalves Ok obrigado Fiquei muito sentido Com a vida do Márcio Todos nós meu amigo Vai fazer muita falta O Eduardo Souza O Fortaleza Está jogando de segunda divisão Fortaleza de segunda divisão O Eduardo Souza Faz tempo O Eduardo O Madalelê É da Umbanda Não rapaz Quem foi que te disse isso Rapaz Como é que o cara Não sabe nada E já fica falando Tem nada de Umbanda O Gideonis Marquinhos O João Gomes Está jogando muito Muito O Adilson Vê se esqueceu De deixar o like Like Antônio Clássico Marquinhos Léo Ortiz Pode ter sua estreia Quando Pessoal Isso vai ficar A discricionalidade Do Tite Do Tite Eu acho que na primeira oportunidade Léo Ortiz estreia É porque está difícil Tirar o Léo Pereira E Fabrício Bruno O Digão Rodrigo Tolentino Disse que o Flamengo Vai fazer homenagem ao Max No próximo jogo Muito merecido O Cláudio Marquinhos Foi o Max Fazedor de lives Que morreu Foi, meu amigo Predestinado O Landim Está elitizando A torcida do Flamengo Luiz Fernando Marquinhos Acho que saiu O balanço do Flamengo A Globo está dando Como recorde de receita 1 bilhão e 400 1 bilhão Ah, então saiu Deixa eu ver logo aqui Deixa eu ver Que aí, meu amigo Nós vamos trabalhar Em cima dele, né Deixa eu ver aqui Peraí Vamos ver aqui É rápido de ver, pessoal É rápido Já estou aqui dentro Da paginazinha Do nosso Mengão Pronto Deixa eu entrar aqui Na aba Vamos ver Está abrindo Abriu Peraí Peraí Não Não, viu, pessoal Resultados financeiros Não Não saiu Saiu, não O Antero Figueiredo Abraça A Globo Deve estar dando Porque já deram O gás para ela Já soltaram para ela Então é sinal De que o balanço Está para sair O predestinado Quando o Ortiz estreia Não sai mais O Digão Opa Coisa, coisa linda O Antero Figueiredo Abraça o Bruno Reis O Aguinaldo Viana Marquinhos O BH não fosse A porrada da Leila Já estaria fora do Flamengo Já passou o tempo Agora é só prejuízo É isso aí Vamos lá Faltando cinco minutinhos Para a gente acabar A live aqui, pessoal O Eduardo Souza O Santos Goleiro do Fataleza Tomou um golaço Do Guilherme Escuro Do River Do Piauí Pessoal, vamos botando o nome aí Que a gente vai encerrando Duas horas de live Eu vou ter um compromisso Eu preciso sair Mas queria dizer o nome de vocês aí Que participaram junto comigo Foi uma live sensacional Graças a Deus Não teve Só aquele Aquele rapaz Que foi inconveniente Naquele momento Mas no resto Foi tudo maravilhosamente bem A gente quer agradecer A presença de todo mundo A audiência Mandar um abraço aí Para o Antero Para o Adilson Soldado Que sempre nos ajuda muito Aqui nas lives Eu sou muito grato por isso O Alexandre França O Alexandre Flá Meu amigo Digão Rougro Negro Que faz parte do Clube de Membros Do canal Marquinhos Ação Vamos agendar A live do Clube de Membros Quando o Flamengo Voltar a jogar Viu Digão Eu já botei três vezes As inscrições E ninguém se inscreve O Cláudio Cruz Cláudio Cruz O Roberto Caldeira O Antônio Norato O Alexandre França Antero Figueiredo Adilson Soldado O Luiz Fernando Lima O Zé Reginaldo Pinto Grande amigo O Clodoaldo Veras Abraço Marquinhos Alexandre França Grande Xande Lá de Poções da Bahia Antônio Clécio Boa noite Marquinhos Deus Você sempre ok O predestinado também Está na área Vamos lá Mandem mais nomes aí Para que eu possa falar O Haroldo Oliveira Valeu Marquinhos Até a próxima Valeu meu amigo Cláudio Cruz Cristo Tristeza Pois é Infelizmente Mas entendam Como chamado de Deus Que tudo Conforta o coração O Flau 81JG Um abraço Marquinhos De José Valdo Obrigado José Valdo Um outro para você O Gilson do Maranhão Grande Gilson O Antério Figueiredo Estamos todos juntos Nessa grande live O Alexandre França Valeu Você é 10 Valeu Xande O Anderson Boa noite O Deusmar Santos Meu grande amigo Deusmar João Paulo Escócio Rondinere Souza Agnaldo Viana Vamos lá Vamos botando aí Que eu vou dizer os nomes O investidor que chegou agora Gente está caindo a chuva Vai lá pessoal Vamos lá Deixa eu ver quem vem agora Para que a gente vá Encerrando a live Com certeza O predestinado Marquinhos Qual sua cidade no Ceará Não Eu moro em Fortaleza Mas eu sou nascido Em Parnaíba No Piauí A Marilene Boa noite Marquinhos De Balsa no Maranhão O Eduardo Souto do Fortaleza Está jogando futebol De segunda divisão Marquinhos O Batman Boa noite Chegou agora Batman Um abraço para você Meu amigo Está sumido A Marilene Viana Boa noite Marquinhos Cacauense Te ama Marilene Que é de Calcai Aqui na região metropolitana De Fortaleza O Batman Quanto tempo Pois é Então é isso pessoal A gente vai ficando Eu agradeço Vou prestigir meu vídeo Amanhã às seis da manhã Para que vocês fiquem Bem informados Tem muita informação lá Bacana A Maria Conceição O Digão Rubro Negro Vão lá na live do Robinho E digam que foram Que vieram pelo canal Do Marquinhos Flá Assunção Está bom? Viemos pelo canal Do Marquinhos Assunção Façam isso E mandem um abraço Para o Robinho Que eu estou mandando Um abraço para o Antero Joariz Anotti Predestinado E Batman Rubro Negro Né? Rubro Negro Valeu meus amigos Fiquem com Deus Porque eu sempre estou com ele Saudações Rubro Negro Fui Isso aqui não é praço Isso aqui é prazer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh